Vamos prosseguir então, está com a palavra defesa. Sou eu então, excelência. Excelentíssima senhora doutora juíza, presidenta desse tribunal do júri, saiba a vossa excelência sim que é uma emoção muito grande trabalhar com a senhora doutora Marilene. Eu sou um advogado, excelência, que eu consegui passar o rio Ampituba. Eu faço júri por todos os cantos desse país, todos os cantos. Então eu tenho a oportunidade de trabalhar com todos os tipos de magistrado, todas. Os garantistas, mas eu posso afirmar que tenho em vossa excelência uma das magistradas mais humanas com as quais eu já trabalhei, Claudemir. Se eu tivesse influência, se eu fosse um homem importante, e o nosso presidente da república chegasse em mim e dissesse, já, tu que é um índio, não muito culto, chucro, mas que tem experiência, pudesse me dar um conselho de me indicar uma ministra para o STF, eu indicaria vossa excelência. Por quê, doutor Valdeci? A doutora tem cultura jurídica, doutora Tatiana, e uma coisa muito maior chamada humanidade. E é isso que o julgador precisa. Então, excelência, receba a saudação desse índio velho. E mais, lhe digo olhando nos olhos, o dia que a senhora precisar do defensor da ativa, quando der colidência entre as defesas, liga para mim, pensa em mim, me manda um látice, que eu venho para cá com a minha mala de garupa, com a minha gurizada, fazer a defesa da liberdade, da alma humana. Muito obrigado por existir. Eu estou muito emocionado. Eu quero saudar, sim, doutora Tânia, esse pessoal que está aqui. Obrigado. Doutor Edson, se o professor tem uma ideia, esses índiozinhos aqui, que eu considero fio, esse é velho que nem eu. O do fundo viajaram 800 quilômetros para estar aqui comigo. Eles são lá de Jacarezinho. E eles me disseram que o sonho deles era fazer um júri comigo. Imagina, com tanto advogado bom, foram pensar num coioca e nem eu. Doutor Edmina. E eu disseram, olha, eu tenho um processo em breve para julgamento, mas é um processo pesado, mediático. Mas eu só quero que vocês venham, se vocês estudarem os autos, e tiverem a mesma certeza que esse velho tem, que ela é inocente. Senão não adianta. E aí eu subestabeleci um termo jurídico. Passei a bola. Pá! Para eles estudarem. E já nos primeiros dias, o Rodolfo chegou para mim e disse, Jean, mas que isso? Alguém tem a letra bonita aí? Escrevam ali para mim uma palavra mágica e não esqueçam dessa palavra chamada motivação. Os guris chegaram em mim, a gente conversando, fazendo reunião virtual, doutor Tatiana. Questão de ordem. Eu não gostaria de interromper, mas é que o senhor já citou o nome dos jurados algumas vezes. Ah, vai, não, não, cuida de ti, tá? Fica na tua. Não começa a me incomodar. Eu gosto de tratar as pessoas pelo nome, pelo primeiro nome ao menos. Eu não sei falar mal isso. Eu não lhe atrapalhei. Deixa eu trabalhar. E aí, excelência, obrigado por falar. Solicita o julgamento da questão de ordem, doutor. Excelência, Tu quer que eu vá embora e acabe com isso aqui? Tá, só um minutinho, doutores. Eu não vejo problema nenhum, inclusive, em vários julgamentos, o que a gente vê é tanto o Ministério Público quanto a defesa citam o nome dos jurados. e quem consegue, e eu não vejo como isso possa atrapalhar. Tem os que optam por citar, outros não. Eu, por exemplo, não lembraria, então seria a pessoa que não utilizaria, mas há pessoas que têm boas memórias, já vi promotores também fazer, e não vejo mal nenhum. É que eles são novos ainda. Não é, excelência, que é um caso que está sendo transmitido para vários locais. A gente não sabe nem se eles querem ser autorizados o nome deles. Eu não estou falando o sobrenome, eu só estou falando o primeiro nome que eu respeito as pessoas, porque eu sou do interior, e é assim que a gente trata as pessoas. O que fica vedado, doutor Jean, é citar nome e sobrenome. Mas o senhor nunca faria? Eu não sou coiota? Eu não sou idiota? Tá, mas assim, o primeiro nome, não vejo motivo para que não possa ser citado. Inclusive, eu vi no júri da boate Kiza mesmo, aconteceu a mesma situação, foi citado também, não teve nenhuma argüição, nenhum problema. Mas assim, daí eu conversando com os piados, eles querem tentar me tirar do foco, porque estão apavorados. e eles me disseram uma coisa, Jean, eles me chamam de professor, não sei porquê, não tem motivação, podemos estar contigo lá. Aí esses loucos, pegaram mais o doutor Claudemir, ícone em Londrina, meu amigo, meu irmão, e vieram de lá, doutor, tudo do bolso, porque é uma família pobre. Isso aí me deixou emocionado, doutor. Isso é coisa de gente de verdade, né? Então, assim, eu saúdo demais esses piados. Saúdo aqui a doutora Maiara, minha irmã. Se eu tivesse que ter uma irmã, meu sonho era ter uma irmã. E essa é ela. Está vindo lá de palmas, doutor, mas ela já trabalha comigo há tempo. Estava comigo até aqui no primeiro júri, que não saiu. É uma tribuna fabulosa, um ser humano encantador. Estudaram o processo como ninguém. Doutor, eles fizeram o que os delegados não fizeram, doutor Lewandowski. Sabe o que eles fizeram? Eles estudaram 42 mil extrações e áudio. Os delegados não fizeram isso. Nem o Ministério Público, eu acho. E o empenho desse time. E aí, para somar, vem aquele índio ali, doutor Anderson Borbio. Foi meu aluno. Hoje é meu colega. E eu sou um homem escada, doutor. Eu faço assim, para as pessoas subirem através de mim. Eu gosto disso. Eu me sinto bem. Eu gosto de ser assim. E hoje ele é o maior advogado do litoral, do Rio Grande do Sul. Não tem outro. Tramando aí nem se fala. É ele. Chegou para mim e disse, Jean, eu posso ir contigo. Mas que coisa boa. Cercado de amigo. Cercado de irmão. Num júri tão triste, né? Num júri tão terrível. Doutor, vocês acham que eu estou feliz aqui? Que eu estou rindo por dentro? Ah, porque eu estou aparecendo na TV. Grande coisa. Eu odeio a minha imagem. A minha voz. Esse júri está sendo transmitido muito, porque é pequeno pelo ambiente, que é pequeno, né? E também porque a moça, a Alexandra, disse, Jean, eu quero falar para todo mundo me ouvir, me explicar. Eu disse, não, nesse caso tudo bem. Mas assim, se depender de mim, doutora, eu não faço mais júri transmitido. Não, que mídia. Eu sou com louro. Preciso disso. Tem minha família. Tem gente que me ama. Isso para mim é o mais importante. Obrigado, mano, por estar aqui. Obrigado, Agenor, por estar aqui. Tu mora aqui no coração desse velho. Claudemir. Maiarim. E por fim, eu quero saudar esse menino aqui. Esse menino está comigo há muito tempo. É como se fosse meu filho. Felipe Trelles. Doutora, eu já estou velho. Eu estou pegando o boné e estou entregando o meu boné para ti. Porque o tribunal do júri tira um pouco da gente, sabe? Sabe, doutor? Mas lá parece que tira um pedacinho do coração. porque eu não sei fazer júri sem me dedicar, sabe, doutor? 100%. E eu chego aqui em plenário e olha aquele menino ali e ele me lembra muito eu quando eu era piada. E diz, como é que eu não vou dar o meu coração, doutora, hoje? Para defender a mãe dele. Para defender ele. para tentar mandar essa moça para casa. Voltar a cuidar da família. Eu não sei se é meia boca. Eu não sei se é ameno, morninho. Eu sou dedicação. Eu sou empenho. Assim como eu faço para todos os meus clientes. Que muitos se tornam amigos. Então hoje eu estou disposto a terminar aqui. É assim que eu me sinto. Mas eu quero terminar aqui com uma absolução dessa moça. Filho, obrigado pelo teu empenho. Tu podia estar numa praia com a namorada. Não precisava estar aqui. E tu veio com o velho. Ele está sempre comigo. Júri de 10 dias, júri de 3 dias, júri no Rio de Janeiro, júri em Minas Gerais, Ceará. E Deus é bom para mim. Porque ele me coloca as pessoas certas. E esse guri é a pessoa certa, doutora. Então, Télis, obrigado. Obrigado. E obrigado. Porque eu sei que infelizmente um ou outro não veio. Mas tu veio. E isso é importante. Eu quero saudar, os doutores não saudaram bem a defesa, sim, mas é uma coisa deles. Eu quero começar pelo doutor Tabor. Nós fizemos um júri pelhado em Dom Pedrito. E o senhor tem, assim, o meu respeito. A minha admiração. tudo que acontecer aqui fica aqui. Porque é muito ruim ficar levando mago a briga, essas coisas, sabe? Quando a gente termina o júri, a vontade que eu tenho é de sentar com o promotor e dar uma conversa amena, assim. Aqui é ruim, é pesado. E eu não guardo mago. E ele admiro muito. Então, doutor, o senhor receba a saudação desse advogado que muito lhe admira. E se durante o debate eu falar alguma coisa que o senhor não goste, desde já lhe peço desculpas, lhe peço perdão. Quero saudar o doutor Tubino. Fizemos um júri uma vez em Alvorada. Grande promotor também, orador. recebo a minha saudação, fraternal, sincera, honesta. Doutora Michelle, que eu estou tendo o prazer de trabalhar a primeira vez. Quero lhe escutar. Vim aqui para lhe escutar, porque os dois eu já conhecia. Até quero deixar consignado em ata aquela situação, excelência, de que a promotora natural não se manifestou na primeira fala, só os outros promotores. Para mim, isso fere mais uma vez o promotor natural. Fica a minha consignação. Espero que a senhora venha na réplica para me lhe ouvir. Então, doutora, receba a saudação desse advogado. Doutor Daniel, meu colega, não gosto assim de ver o senhor aí. Não é legal. Seu lugar é na defesa, mas é uma opção sua. E eu respeito. E o senhor é um homem fino, educado, querido. Tenha minha admiração. que um dia, doutor, o patrão velho lá, o senhor de tudo e de todos, possa fazer a gente fazer um jurezinho junto. Para a gente não brigar. Porque aqui sai só a briga das ideias. Mais nada. Eu sou um homem tranquilo, pacífico, do bem. Receba a minha saudação, assim como o seu colega. E agora, guria? O que fizeram contigo, hein? Olha a responsabilidade que eu tenho nas minhas mãos. Eu lembro muito bem o que tu falou. Eu peço perdão por dar as portas ao controle. Dia 20 de dezembro do ano passado, dentro do presídio Madre Pelletier, quando fui te ver, para a gente conversar. E ela me disse assim, excelência, doutor Jean, eu não aguento mais. O copo transbordou. Eu não aguento mais tanta humilhação, tanto sofrimento. e principalmente, doutor, tanta saudade. Saudade do Rafael, saudade do Anderson, saudade da mãe, saudade do Mano. Doutor Jean, faz o que o senhor puder para me tirar daqui. Olha a responsabilidade, doutor. doutor Jean, eu vou terminar com a minha vida. Vou ter certeza se eu continuar aqui, se eu for condenado injustamente. Falou sério. Com lágrimas nos olhos. Aquilo para mim, doutora, foi um chute na boca do estômago. Por que eu escolhi essa profissão? Poderia ter escolhido uma profissão mais amena, feliz, arquitetura de interiores, que a gente decora a casa das pessoas, as pessoas ficam felizes, é uma profissão linda. Mas daí, doutor Edson, eu fui escolher isso aqui, que é uma montanha russa de emoções, os batimentos velhos lá em cima, adrenalina, e eu sempre passo mal nos olhos. Médico falou, vai devagar, mas não consigo. E hoje, levanta um pouco, Alexandre, levanta, deixa ela aqui. Vem cá. Essa moça aqui, que eu tenho orgulho em defender, eu tenho orgulho em defender, porque eu tenho certeza, doutora, porque senão não estaria aqui, que ela não matou o Rafael, mãe não mata filho. Essa moça que me tiraram no palácio da polícia, força a força, né filha? Hoje, eu tenho a vida dela nas minhas mãos, se condenada hoje, eu nem sei se vou ver essa moça de novo, doutor Edson. Eu fico paradinho, olhando essa moça aqui, doutor, olhando, e eu não imagino essa figura frágil, conseguir carregar aquele boneco que nem eu consigo carregar, está certo que eu sou velho? e pegar assim, doutora, vamos imaginar, eu preciso de vossas excelências, meus jurados, hoje são os meus jurados, eu posso dizer isso. Assim, eu não consigo imaginar a Alexandra levantando numa madrugada fria do Rio Grande do Sul, sair de casa, passo a passo, passo a passo, doutor, o piá dormindo numa caminha quente, e ela vai lá, abre a porta da área, arranca uma corda, tentem imaginar isso, chega no quartinho, vê o Rafa, ele dormia de cuequinha, aquele anjo, amarrando, 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 amarrando uma corda, e puxando até que o menininho ficasse roxo, e que essa é a hora. Por que, doutor? Por que ela faria isso? Qual é a motivação? Ah, porque ele ficava muito no celular, e eu me irritei um dia. Mas então, por que ela não se irritou com ele aqui também, e matou ele? Que ficava no celular, mais que o Rafael. Se vocês imaginarem essa cena, de uma mãe fazendo isso, condena. Mas isso é inimaginável. Agora, senta ali um pouquinho. Você pode sentar aqui um pouquinho? Pode. Doutora, eu, eu vou lhe falar uma coisa, olhando os seus olhos. Eu me recordo, doutor Edson, como se fosse ontem. eu recebo uma mensagem via rede social desse índio aqui. Né, meu filho? Olha, minha mãe, minha irmã teve um problema. Tinha terminado de dar aula, sabe, a pandemia, ainda dando aula naqueles de computador. Eu até pedi demissão, porque eu não gosto de dar aula, assim, por computador. Não tenho esse talento. E aí, eu me sento no sofá de casa, terminei a aula, isso já era por volta de umas 22 horas. E eu recebo uma mensagem, minha irmã e tal. E nisso já sai na rádio, televisão. Eu olhei, bá, que isso? Uma mãe matar o filho? Aí minha esposa está do lado. E eu comento com ela que a minha esposa é mãe, assim, a mãezona. e ela diz assim, doutor, já, tu já tem, tu já é conceituado, é um processo que envolve a morte na criança, tem muita gente que correu de estar aqui hoje, porque fica com, ah, o que vão pensar de mim, aquela coisa toda, quando todas as causas são dignas. Todo mundo merece uma defesa. e a minha esposa, doutor, olhou pra mim e disse, tu me promete uma coisa, já, tu só vai defender essa moça se tu, com toda a tua experiência de mil, quase mil júris, tu tiver 101% de certeza que ela não matou o piado, senão tu não vai pegar esse processo. Eu digo, olha, primeiro passo que eu vou fazer é pegar minha mala de garupa, a minha equipe e ir ao presídio. Aí, eu chego no presídio, converso com ela, ela não fala coisa com coisa, tá mal, o pessoal disse que ia botar fogo nela, certo? Era o pessoal até do Rodrigo, depois eu descobri que era o pessoal do Rodrigo. Ela não fala nada com nada, me conta uma história, mas não tá, não tá fechando. mas eu faço uma análise da vida pregressa dessa moça. Primeira coisa, eu quero saber, era uma mãe agressiva? Ela já tinha dado alguma tunda de pau em algum dos filhos? Tinha alguma coisa contra ela no conselho tutelado? Converso com a família? Como é que era a mãe? Falo com o Anderson, 16 anos na época. Ele me diz, e eu tô muito aqui também por ele, e ele me diz assim, a mãe? A mãe nunca deu um tapa em nós. A mãe uma vez deu em nós, ela começou, foi chorar no banheiro. E eu comecei a achar estranho, doutor, esse caso. E me chamou a atenção. E eu fui estudando daqui, estudando dali, vendo uma força muito grande da polícia em resolver logo esse caso, em indiciar a moça, logo eu vou chegar nessa fase. Uma força, doutor. Uma investigação capinga. E decidi, vou assumir essa causa. Ah, pedrada de tudo que é lado. Esse pessoal de rede social se esconde atrás das redes sociais para ofender as pessoas, o ser humano. Ah, mas isso aqui. Não conhece o processo, não sabe entender nada. Não sabe que a advocacia é indispensável para a justiça. Só para o lado. Cara a cara não tem coragem. E ofender a gente. Não conhece o processo. E aí eu comecei a estudar a vida da moça, ver se tem coisa errada. Converso com ela. Pego procuração com ela. E no outro dia, eu chego na delegacia, doutor. Aí começa a minha desconfiança. Doutor, chego na delegacia cedo. Não é, Trelli? Não sei se é nessa que tu estava com o pai, não estava, eu acho. Dez horas eu chego na delegacia. Simples, educado, cortês, como eu sou. Delegado, quero me apresentar. Sou procurador. E o delegado me trata bem. E o delegado me trata bem. Tudo certo. E o que acontece, doutor? Aí que me causa espécie, me trouxe uma vontade de estudar o processo. Eu já estou habilitado nos autos. Já sou advogado dela. Isso aqui que o delegado faz nas minhas costas. Tanto que a juíza tirou esse depoimento. Ele manda uma policial lá, correndo, para ouvir a Alexandra sem advogado. E ele sabia que tinha advogado. Para que fazer isso, doutor? Aí eu começo a estranhar. Se a prova está tão segura, deixa o advogado trabalhar. Porque é um direito dela. É um direito de todos nós, da sociedade. Eu exerço um munos público. E o delegado, o senhor não pode fazer isso. Ele me vem com uma historinha furada. Não, pois é. Ele é o... É o Ercílio, né? Ele é muito... É, pois... Ele não sabia. Não, ele sabia de tudo. Estava falando com a gente que foi lá. Quis fazer nas nossas costas. Daí eu faço uma petição para a doutora na hora. E a doutora já... E o Ministério Público foi favorável a isso, a retirar o depoimento. Aí eu disse, tem coisa errada aí. Por que querer fazer isso com essa moça? Por que não garantir os direitos constitucionais dessa moça? E aí o caso me chama a atenção. E nós começamos a trabalhar. E eu sempre achando que tinha algo estranho, doutora. Ela não se abria. Alexandra, até um certo ponto, era uma rocha. E nós vamos chegar nesse... Na rocha, Alexandra, no que ela se tornou quando nós falarmos dos quatro gigantes da alma. Emílio Miri Lopes. Porque eu não sabia até lá, naquele momento, doutora, que ela tinha tido um casamento de 11 anos com sofrimento. apanhando, violência, estupro, tudo de ruim. Um casamento malfadado. E a gente sabe quantas as mulheres sofrem. Por dia, se eu não me engano, é 13 mulheres que morrem no país de feminicídio. Daí as pessoas chegam, doutora, e dizem, ah, mas por que ela não se separou? Eu conheço gente que ficou... que viveu 30 anos assim. E aí o cara matou a mulher. Às vezes não consegue se separar, porque não tem pra onde ir. Tem medo. E essa moça, durante esses 11 anos, apanhando, apanhando, arma, arma, se tornou uma rocha. E eu não conseguia extrair dela nada. Ela só dizia, não, fui puxar... Porque, doutora, igual, não tinha vontade nessa primeira fala dela. Não tinha dolo, que se chama, de matar a criança. Ela disse, não, fui puxar ele e tal. Porque eu não posso conceber uma mãe matar um filho, sabe? Pra mim, isso é o fim do mundo. Pra mim, acabou tudo, doutor. Pra mim, eu perco as esperanças do ser humano. Porque, assim, o pedido de uma mãe, doutor, arromba as portas do céu. Contar uma história pra vocês. Eu fiquei muito tempo separado da minha mãe. Muito tempo. E quando a gente se reencontrou, ela disse pra mim assim, filho, não teve um dia que eu não pensei em ti. Um dia que eu não pensei em ti. E a gente se abraçou. Esse é o poder de uma mãe. E eu pensava na minha mãe todos os dias. A vida é assim. Ainda bem que hoje estamos próximos. Eu não entendi, doutor. Por que tudo contra essa moça? Uma mãe que foi criticada por manter a casa limpa, por botar os potes e organizar, por ser uma mãe rígida. Uma mãe que puxava pelos filhos. Ela mesmo disse aqui, eu não quero que o futuro dos meus filhos seja como o meu. Rafael era o melhor aluno, o aluno mais querido ali. Todo mundo falava bem dele. Por que isso? Educação de quem? Quem deu a educação foi o Rodrigo? Não, foi essa moça aqui que suportou um monte de coisa por causa dos filhos. Aí, doutora, querem me convencer e eu respeito a ideia, eu respeito eles lá. Mas eles precisavam achar uma motivação e não tem motivação, doutor. Se eu encontrar uma motivação, condena, mas não tem. Hoje em dia, essa criançada não sai do celular, então vai morrer 10 mil crianças por dia. Porque, vamos pensar, tá, o Rafael não sai do celular. Primeira coisa, vou ali, pego a chinela. Não tem isso. É um salto muito grande. Entendeu, doutor? Porque eu teria que ter algo mais ameno primeiro. Ah, a primeira vez ela deu um pau nele que ele teve que ir para o hospital. Tudo bem. Ah, depois ela matou. Bom, mas não tem isso, doutora. É um salto gigantesco. É a morte de um filho que saiu de dentro dela. Que ela amava, assim como ama-se aqui. Mas o Rafa era o xodó da família, era o xodó do Anderson, era o xodó dela. Ela sempre se referiu, e isso até a perita falou, não me lembro se é a perita ou alguém falou. O que achei engraçado é que ela sempre se refere para o Rafa. Meu príncipezinho, o bracinho, o pezinho. Sempre ela se referiu ao menino assim. Daí, doutora, com todo o respeito, ah, hoje eu vou matar meu filho. Não dá para aceitar. eu não aceitei com toda a minha experiência, doutor, se eu tivesse qualquer dúvida, eu não estava aqui perdendo meu tempo. São três dias, cansativo, como eu falei, estou cansado já. Eu faço dois júri por semana. Deixei a família, o escritório, para estar aqui defendendo essa moça. Eu vou perder tempo? Não, doutor. Eu não preciso de mídia. Não preciso, doutor. Eu construí a minha carreira sólida. Eu sou professor. Esse chucro aqui se tornou até mestre em ciências criminais. especialista. Eu não queria estar aqui pelo processo. Eu não queria essa morte que abalou a cidade. E aí eu comecei a estudar mais esse processo. E aí a gente decidiu participar da... Poucas defesas querem fazer isso. Mas eu sempre acreditei nessa moça e disse, vamos participar da reprodução simulada. Olha o barulho. Quero agradecer o pessoal aqui também da gravação. Sejam meus irmãos. A gente já tem uma caminhada. Ela participou mal, doutor. Veio mal. Nem ia sair. Daí eu conversei com ela. Guri, é importante para ti tu explicar que tu não teve vontade de matar o piá. É importante. Participou. Não conseguiu levantar o boneco. Excelência. Que é mais forte. Tenta levantar aquele boneco ali para mim, Rodolfo. Ou, se vocês tiver dúvida, tentem. Vocês podem tudo, quem decide é vocês. Tenta. O senhor me permite só uma... Não, não, não. Não permite nada agora. Não, eu vou só esclarecer. Então, eu vou esclarecer. Excelência. Excelência. Só esclarecer os jurados e lembrá-los que esse não é o boneco da reprodução simulada dos fatos. Não sei, senhor pesou isso, hein? Eu peso. Diz que é 40 quilos. Você quer púbrica? Busca a balança lá. Busca tu. Eu sou teu escravo. Olha aqui. Levanta aí. Levanta aí. Vai buscar. Te levanta daí. Ela não conseguiu. Se quiser daqui a pouco levantar ou que ele busque uma balança, vamos pesar. Mas tudo bem. Daí o delegado fez uma força lá. O segundo delegado para levar o boneco não conseguiu botar direito na caixa. Mas tudo bem. Para mim, nunca teve vontade de matar o guri. Tá. Fizemos a reprodução e eles marcam um interrogatório depois disso. Lá em Porto Alegre. Dia 27 de junho de 2020. Doutor Antônio. Dia 26 eu vou no Madre... Não, no... em Guaíba. Estava em Guaíba. E converso com ela. Como é que tu tá? Sempre tratando com humanidade como eu trato as pessoas. Como é que tu tá? Tá bem? Contar uma história para vocês. Eu tenho uma filha que fez agora 16 anos, dia 9 de janeiro. A Isa. Ela é quase do meu tamanho. Aí eu contei a história da Alexandra, que não tinha nada. E ela é alta, né? Então ela calça 38. E ela mandou uns tênis para ela. Ela botava os tênis para ser um palhaço. Até por isso que ela pediu depois um tênis para usar, porque ela parecia um palhaço. Ela tem uns pés pequenos. Levava o tênis para ela, levava alguma coisa para ela comer, uma roupinha. E digo, tá bem? Vamos para o interrogatório, porque eu poderia dizer para ela que nem vai. Não, mas eu sempre quis colaborar com a polícia. Eu sempre tive fé nas instituições públicas. Eu tenho fé na polícia. Tenho vários amigos delegados, escrivães, investigadores. Tá. Tudo certo. Doutora Michelle. Ela chega dia 26. ela chega para mim já. Eu vou te pedir um favor. Todos? Tu manda esse caderno aqui? Manda pelo correio para o Andy? Eu digo, mas é óbvio. Não li. Peguei o caderno. Tinha até um repórter do SBT lá que fez essa filmagem. Ela até mostrou, ela mandou um caderno, eu vou mandar para o filho. dia 27, sábado. Sábado, doutor. Palácio da Polícia, tranquilo, tudo tranquilo. Esse negócio que o delegado falou não entendi para mim, ele está biruta. A imprensa, imprensa, não tinha nada, está tudo tranquilo. Nos dois depoimentos, tudo tranquilo. Não teve nada de... Sabe, tudo tranquilo. Não tinha imprensa para pressionar, nada. Aí eu chego e essa moça está amarela. Como o sol. Olhei para ela, mas essa índia não está bem. Os olhos amarelos, ela assim com uma cara de apavorada. E aí os delegados no primeiro momento, ah, o senhor pode conversar com ela aí. quatro delegados, não sei para que tantos delegados. Aí me sentei com ela, ela, doutor, eles querem que eu crie uma versão nova. E o quê? É, eles querem que eu fale, que eu puxei, porque eu quis matar o Rafa. Falei assim, ah, não pode. Daí o que nós fizemos? Bota mais uma vez para o jurado tens aí, para o jurado ver, para entender as coisas. Jurado? Vai entender. Não, eu quero aquele que ela está na delegacia. Que ela está amarelinha. Aí um rapaz que também trabalha conosco, o Martin, chega e diz, vamos gravar isso aqui, antes de ela dar o depoimento. E ela fala ali, claramente eles querem me forçar a dizer que eu quis matar o Rafa. Doutor, eles disseram que se eu não fizer isso, esse menino aqui corre risco de morte, que a cidade quer matar ele, que vão botar fogo na casa, que ele vai para o reformatório, que ele vai para o júri. Ela estava apavorada. Daí eu disse para ela, então, o seguinte, silêncio, tu vai reiterar o que tu falou antes. Isso aqui que eles fazem, tiram ela de mitagem, o senhor já falou com ela, tá, tiro. Isso, eles pegaram ela, doutora, lá no Guaíba, 10 da manhã. Eles ficaram 11 horas, meio-dia, uma hora, duas horas, quatro horas de posse dela. Isso eu já achei estranho. Não é um procedimento habitual. E eles ficam daí mais tempo com ela. Esse depoimento dela, doutora, que eu não quis assinar, foi quase seis da tarde. Eles ficam mais umas duas horas com ela, ou três horas com ela, trancado. Tem um delegado lá que começa a dar uns pulos, não, nós temos que resolver isso aqui, nós já sabemos o que foi ela. Eu disse, não, só um pouquinho, a coisa não é bem assim. E ele sabe quem é. E aí, ela sai da conversa comigo, vamos reiterar. Aí, quando ela vem com eles, ela não estava comigo, ela vem com os dois delegados, e eu já vejo que ela está mais estranha ainda, e o certo procedimento, certo, aí nós podemos botar o vídeo, vamos botar o vídeo que eu não assino, só um, para o jurado ver. Pega o vídeo 1, o início, porque eu quero que o jurado veja uma coisa. É o detalhe. E depois, aquele outro vídeo. Está procurando? Por que, doutor? Olha só, pensa comigo. Eu trabalho aqui com gente inteligente. se é para só reenterar, tem que estar pronto ali o documento, a defesa vai reenterar, assina aqui, Alexandre, assina aqui, doutor Jean. Correto? Já está tudo prontinho, devolve ela para o presídio, boa noite, amor. Mas não, eles vêm com ela, de dentro de uma salinha, isso me lembra ditadura. Doutora, se a polícia faz isso, o que eu vou fazer contra a polícia, se a gente tem que acreditar na polícia? Agora, eu vou pedir para vocês uma coisa. Se puderem, é claro, assistam uma série chamada, doutora, eu adoro série, Olhos que Condenam, e vocês vão lembrar de mim. Ou Caso Evandro. Daí, quando vocês virem essa série, vocês vão lembrar do que eu estou falando aqui. Se puderem, é sensacional. Quem gosta de comer uma pipoquinha e assistir uma série, vocês vão ganhar. E aí, ela se senta e começa assim, e eu percebo, porque eu faço delegacia há 20 anos. Hoje, eu não faço mais tanto. Um tem 10 anos de profissão, outro tem 10. Eu tenho 20. Sou bem velho. E eu vejo que ele faz a pergunta e a resposta está pronta. Não é, Alexandre? E eu digo, não, não, isso aqui não está certo. E aí, eu chego e digo para ele, doutor, vamos encerrar um pouquinho, quero falar com ela. Eu nunca vi isso, doutor. Não, não vai. Ele não pode fazer isso, doutor. O acusado tem direito a falar com o seu advogado em qualquer momento. Ponto final. Doutor, para que fazer isso? Sabe, foi me dando uma reiva, como diz a Jula. Foi me dando, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Por que estão fazendo isso com essa moça? Não, não, senhor, não vai. E eu, podem olhar no vídeo, eu em nenhum momento fui mal educado. Em nenhum momento constrangido. Doutor, por questão de lealdade, porque eu sou assim, doutor, simples, educado. Não, o senhor não vai falar com ela. Agressivo, ele é agressivo comigo. E aquele delegado, ele tem um problema comigo. Depois eu vou mostrar. Bota aí, então. Aí. Esse não é o 1. É que o senhor não assina. É, mas tem o vídeo 1. Esse eu acho que é o 9. Esse é o 9. Bota no 1, filho. Que é estar no 1 que está interessante. aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Para, para. Nós estamos lá, sentadinho, eu não sei o que estão fazendo com ela. Agora, toca de novo. Aqui, deu pau. Toca de novo. Toca, levou, toca, levou. Aí. Adianta, adianta um pouquinho. Adianta um pouquinho. Aí, para. Ela vem de lá. Ela deveria estar comigo. Aqui já fizeram a cabeça dessa moça, ameaçaram, torturaram. Isso é ditadura. Se vossas excelências permitirem isso, doutor, está tudo acabado. Porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. E ninguém está livre de uma hora responder a um processo criminal. Quem pensa que está livre se ilude. Ou um ente querido. O senhor vai gostar de ser tratado assim? Uma delegacia? Pensem em alguém que vocês amem, sendo tratado assim, sem os seus direitos. Constitucionais. Ali foi tortura. Tem nome, tortura. Cárcere privado fizeram com essa moça. E aí ela se senta. Agora bota o nove. Bota o nove. Ela se senta. Bom, mas com certeza. Com certeza. Pode. Como é que está o tempo? Vamos fazer um intervalo. Vamos. Pode prosseguir. Pode prosseguir. Ah, obrigado. Também, excelência, até esqueci, porque a gente fica com a emoção muito aflorada, de saudar todo esse povo que está aqui. Todos. Pessoal do foro, da polícia, todo mundo, os serventuários, os oficiais de justiça e principalmente, dona Rosa, que me salvou com o cafezinho. Dona Rosa, muito obrigado. Receba a saudação desse velho advogado. Pois bem, vamos voltar àquela sessão de tortura. Bota aí. Cadê a Mayara? Mayara, cadê você? Barbaridade. Esse meu povo me mata. Ó. Essa é a sessão de tortura. Deixa eu te falar lá, gente. Essas confissões contrárias, voluntárias, é benéfica para você. Ó os olhos. Ah, é benéfica para você. É benéfica para você, ó. É benéfica. Olha lá como é que está. Tu consegue obter alguma coisa e extrair, doutor, alguém nessa situação? Já pensou um parente nosso, um primo, um filho, um irmão, nessa situação, sem um advogado? Não dá para aceitar. Planalto não pode aceitar esse tipo de situação. E hoje vocês dão uma resposta para o país que a gente vive num país de democracia, de respeito às leis, à Constituição Federal, doutor. Olha aí. Para. Para tudo. E eu digo, porque é a minha função. Se eu não faço isso, eu sou um covarde. E doutor, eu aprendi com o gelo de freitas, meu ídolo. a amansar leão passando a mão no pelo. Não sou covarde. A advocacia não é profissão para covarde. Se tu é covarde, não seja esbovado. E aí foi um burburinho naquela delegacia. E esse delegado aí tem um problema comigo. Eu vou lhe mostrar um problema pessoal, eu acho, não sei porquê, eu nunca fiz nada para ele. Bota aí uma reportagem rápida. Rapidinho. Olha só, aumenta, aumenta para o jurado ver. Eu vou explicar para vocês rapidamente, para ver que ele tem um problema comigo. Olha só. Esse, volta um pouquinho, isso aqui, volta, volta para o que eu falo. Volta para o que eu falo. Olha o delegado. Não, não, eu falo. Como aí? Isso aqui é ele falando. Eu quero que o jurado veja primeiro o que eu falo. Aqui. Olha só. O que diz a defesa, levanta só para não aparecer o nome do cliente ali, por favor. Mais um pouquinho. Isso aí. O advogado Jean Severo, responsável pela defesa do réu, informou que pretende comprovar a inocência do cliente, do plenário. O fulano é completamente inocente desta acusação. Só tem a palavra do delator, que para mim é uma delação nula, afirma o advogado. Severo sustenta que o advogado escolhido para acompanhar a delação teria sido indicado pela própria polícia, enquanto deveria ter sido um profissional de confiança do delator. Pode tirar e bota a primeira. Me fizeram uma entrevista, eu ia fazer um júri dia 7 de dezembro. E me entrevistaram. E eu disse, não, o trabalho da polícia foi mal feito, aquela coisa toda. Tanto foi mal feito que ele foi absolvido, o réu. O jurado entendeu que sim. Foi absolvido. Ninguém ia acreditar, foi absolvido. Que caso foi esse, doutor? Oi? Qual foi esse caso? Dia 7 de dezembro. Que crime que era? Oi? Homicídio. De uma criança também? Homicídio. Era uma vítima ou era uma criança? Excelência, continua. Era uma vítima, doutor. Ah, o caso do Minhoca. Criança de 12 anos. Doutor, o que tem a ver o alho com bugalhos? O senhor está viajando na maionese. Desliga aí, excelência. Desliga aí. Pode ligar. Eu absolvi, índio. Eu absolvi. Acabou. Foi absolvido. Foi absolvido. E aí o que fala o delegado? Bota ali. Não, não está aparecendo. Quem? Quem comanda? Quem comanda? Aí. O que diz? Olha o delegado que não gosta. Aquele que falou mal de mim, que fez tudo. Tanto é que foi homologada pelo Poder Judiciário. Isso significa que ela foi feita da previsão legal. com relação ao refere ao advogado, que sou eu, da nulidade da deleção. Observo que o advogado tem prática de desqualificar o trabalho da polícia toda vez que ele tem, não tem argumentos jurídicos para a defesa técnica do cliente. Eu nem tinha tocado no nome desse delegado. E ele foi falar de mim. Então ele tem um problema já, pessoal, comigo. Mas, doutora, eu aprendi a pagar o mal com o bem. Olha aqui. Pode tirar aquela situação da aquisitação pelo falso testemunho. Tira. Eu não quero fazer mal para esse rapaz. Até porque daqui a pouco ele pode ter um problema na carreira e não subir de classe. Então tira. Eu tenho certeza que ele vai entender que o trabalho dele tem que ser dentro da Constituição Federal. Um dia ele vai aprender. Mas pode tirar. Que ele seja feliz. Eu não tenho nada contra ele. Mas ele tem contra mim. Desde ali. Por isso que faz toda essa situação. Aí, doutora, eu não assino. Doutor, não assino. Me tiram ela e jogam numa sala. E eu tento ali por várias vezes ali. Delegado, por favor, deixa eu falar com ela. Não, não vai falar. Aí termina o depoimento e eu quero falar com ela, doutor. Sabe o que ele diz, doutor? Vai lá no presídio falar com ela. O senhor acha certo isso? Isso é um direito meu? Ou melhor, é um direito dela? Eu tenho prerrogativas? Por que ele fez isso, doutor? Isso foi me chamando mais atenção nesse processo. E eu entendi o que eles queriam. Só que, doutores, olha só, eu vou ter que falar, excelência. Esse depoimento foi tão mal feito que foi retirado do processo num primeiro momento. Né, doutor? A doutora retirou. Sabia? Porque todo mundo viu que aquilo era uma prova chamada ilícita. Por isso que eu não assinei. E foi tirado do processo. Estão vendo? Eu estava certo. Aí o que acontece? Nos botam numa sala, ficou um clima tenso, doutora. Tenso. Daqui a pouco chega a defensoria e daqui a pouco vem uma outra delegada do nada. Ela não quer mais a defesa, não sei, achando tudo aquilo muito estranho. Aí chegou o defensor público e eles se azararam daí. Aí se azararam total. Porque o defensor público é o doutor Andrei, meu amigo, meu irmão. Se ele está assistindo, eu mando um beijo no coração dele. Um dos grandes defensores. Fizemos já júris lindos juntos. E ele disse, eu não vou assinar também. Isso aqui era uma ação. Não vou assinar. Tá estranho isso aqui. Qualquer um, um acadêmico de direito, doutor, do primeiro semestre ia perceber licitude ali. Bom, saí do processo, porque eu não preciso me oferecer para trabalhar em processo. Eu não queria entrar nesse assunto. Porque o delegado malhaçosamente disse, não, ele tentou entrar no processo assim de graça. Não, quem me contratou foi aqui, foi a família. Não é? Por quê? Porque tem uma diferença de daqui a pouco eu dizer, olhar para a condição financeira deles, mas eles me contrataram. Não me lembro quem deles e o doutor, a gente pode te dar 200 pila por mês. Ele disse, ah, porque o processo me interessou. Não tem falha, tem alguma coisa estranha, eu gosto, eu sou teimoso. Mas, tem advogado que quer entrar no processo. Como o doutor Toneto. Eu não critico ele, mas eu tenho aqui uma extração do doutor Toneto pedindo para entrar no processo. Só olha, bota aí, bota para o jurado ver. Olha aí, bota aí, bota aí, olha só. Venho primeiramente te desejar força nesse momento tão difícil. Segundamente, é, segundamente te oferecer os serviços de advocacia de forma gratuita para a acusação da tua ex-companheira. Trabalho na MMT Advogados. O nosso líder criminalista é o doutor Toneto, um dos melhores advogados na área do sul do Brasil, advogado do ex-governador Sartori, entre outros. Eu não fiz isso. E aí tem uma coisa mais estranha ainda no processo, que é, bota aí, onde? Ele tirou. Mas tiro tudo. Boa tarde, doutor. Rodrigo, conseguimos 500 reais para ti. Ah, eu não entendo se o advogado está pagando para trabalhar. E eles tentaram, o delegado, o doutor, tentou dizer, não, doutor, já que se enfiou, não me enfiei, não preciso. São dois júri por semana, é muito trabalho, doutor, isso aqui é desgastante. Estão entendendo o que eles tentaram construir, a falsa ideia na polícia, desse delegado que não gosta de mim, não sei porquê, talvez que eu não seja um homem assim querido, sou meio, meio choco. Tudo isso, o jurado tem que entender. Bom, saí do processo, doutor, saí. Livre, leve e solto, como um passarinho. Aí, eu chego em casa, 27 de junho, aniversário do meu filho. E aí, eu saí do processo, aí peguei esse caderno. E eu não tinha lido ainda, porque ela mandou para o Anderson, isso aqui parece filme, doutor. É os detalhes, o jurado precisa perceber os detalhes. E eu abro o caderno que ela mandou. Eu vou dar uma olhada antes de mandar. E aí, doutor, eu vou lendo. Ela escreve, olha só, porque ela está com esse caderno desde que ela entrou na prisão, porque eu levei um caderninho para ela. E ela começa a escrever para meu filho, Anderson Vinicius, tudo. Ela vai contando a vida. E eu ali, lendo, né? O senhor que deu o caderno. Sim, eu comprei o caderno. Explica para nós como é que é, dá detalhes. O caderno o senhor deu para ela. Doutor, ela não tinha um caderno e me pediu, o senhor me traz um caderno e eu trouxe o caderno para ela em branco. Estou tentando confundir o senhor. Doutor, o senhor está... Não, não, não. É só para saber. É você deselegante. Só para saber de onde você é o caderno. Doutor, eu vou ser deselegante. Eu não quero ser. Tá? Tu está te passando. Aí, eu vou folheando. E aí, doutor, aqui começa tudo. O doutor, jurado, número um, vai ser meu fiscal. Com licença, excelência. Aqui. Aqui começa tudo. Aqui muda o jogo. Doutor. Ela fala assim, Anderson, leia com atenção. Está aqui, doutor. Excelência. Ela manda. E eu começo a ler esse caderno. E aqui ela relata tudo o que aconteceu, colocando o Rodrigo naquela situação. Ela manda para o filho. Ela está escrevendo e quer contar a verdade. Ela não tem mais contato com o filho. Doutor, ela só tem o caderno. E ali ela escreve a verdade. Ela bota para fora a verdade. Para mim, mandar para eles. O que eu fiz? Eu não estou mais no processo. mas por lealdade, eu pego e entrego esse caderno aqui na mão da Defensoria Pública. E digo, doutor, leiam isso aqui. E eles leem. Bom, eu saio do processo, entrego o caderno, estou tranquilo, trabalhando, trabalho muito. há um belo dia, doutor, eu recebo uma ligação. Desse guri aqui. Doutor Jean, a mãe voltou do hospital. Porque ela saiu da delegacia diretamente, porque a gente pediu diretamente para o Hospital Vila Nova, onde ficou mal, 30 dias. E ela já ficou incomunicável, né? Doutor, está no hospital, dopada, sedada, tomando medicação. e o Anderson fala com ela. E ela conta o que aconteceu na delegacia para o Anderson. E o Anderson, que é um menino de ouro, um guri educado, fino, que vai brilhar nessa vida, vai vencer os obstáculos que foram lhe colocados, chega e diz, vai lá conversar com ela, por favor, ouve a mãe. Eu estou pedindo, a avó está pedindo, o meu tio, por favor, doutor, vai lá. Eu pego ela e vou. já nem com má vontade, né? Pô, me tiraram do processo. Aí eu chego lá e converso, mostra a declaração dela, tu consegue achar a declaração? Digo, o Anderson, o que houve lá? Ela começa a se debulhar em lágrimas, doutor. Doutor Jean, eles não gostam do senhor, porque o senhor é um advogado brigador, porque o senhor faz uma boa defesa. Eles queriam que eu mudasse a versão. Aí ela contou tudo para mim, daí começou a fazer sentido tudo aquilo, né? E ela disse para mim, doutor, assim, pelo amor de Deus, volta a me defender, eu só confio no senhor, o senhor é um pai para mim. Bota aí depois o que ela falou do pai. O senhor é um pai para mim, volta a me defender, por mim, pelo meu filho, o senhor é o único que vai brigar de verdade para mostrar minha inocência. Esse aí é o antes, antes do depoimento dela, bota aí, antes. depois. Aí eles me informaram para dar outro, então eu me antecipo, o advogado tem que ter a sensibilidade, eu me antecipei aquilo, guardei essa prova e juntei no processo. Por isso que esse depoimento fajuto foi tirado dos autos. Estão entendendo? E aí, a gente sai, eu volto para o processo e começo a estudar o módulo Rodrigo. Só uma questão de ordem, depois retornou, né, doutor, em correção, esse depoimento aí. O que que é? Depois retornou. Sim, depois, depois, mas eu vou explicar uma coisa. O tribunal deferiu. Quem botou, só um pouquinho, quem botou isso aí de volta, que não presta, é alguém que está muito longe do processo. A pessoa que está perto do processo está ali. Tá? Doutores, cuidado com o argumento. É, exatamente, exatamente, o doutor falou em tribunal. Bom, mas já passou, doutor, já passou. Eu só estou dizendo a verdade. Por que que eles têm medo que eu diga a verdade, doutora? E por isso que eu estou dizendo. Eles têm medo da verdade. Isso foi tirado, todo mundo viu que foi prova ilícita. A doutora, inclusive, oficiou a corrigidoria para ver a conduta desses policiais, só que tem um problema. Sabe quem é que julga eles, os amigos policiais deles? Amigo vai julgar amigos? Lamentavelmente. Então, daí eu retorno para o processo. Converso, acha depois a declaração dela, me dá uma declaração aqui. E volto para o processo com a minha equipe. E aí começamos a estudar os autos, essa situação do Rodrigo. Porque até ali eu achava alguma coisa estranha. Doutora, eu não tinha me aprofundado ainda no Rodrigo. Eu estava trabalhando a outra versão da moça, que ela não teve vontade de matar o filho. Mas daí eu começo a estudar o módulo Rodrigo, que ela diz aqui muito claramente que quem tinha matado o Rafael não se sabe se por vontade foi o Rodrigo. E nós começamos a estudar. Aí eu caio num depósito. Acha uma extração da irmã do Rodrigo. Agora começa, a gente tem que começar a trabalhar juntos. Bom, quem é o álibi do Rodrigo? A irmã. E diz o seguinte, Doutora, o Rodrigo não saiu aqui de casa aquele dia, 14 de madrugada, não saiu. Estava em casa aqui, no quarto dele. Tá. Acharam? Olha só. Não, não é esse aí. Ah, boa. Olha só. Baixa um pouquinho, filho. Desculpa, me perdoa. Baixa aqui. Levanta, levanta. Bota lá pro início lá. Ok. Olha só. A irmã, o álibi, doutor, o álibi, aquela pessoa que estava com ele naquela noite e madrugada, doutor. O álibi dele. Olha só o que diz. Você tem algo a ver? Levanta. E ele responde. Não. E ela, mais uma vez, aí ela afirma, me fala. Doutor, é normal alguém que passou a madrugada inteira contigo, no mesmo teto, fazer esse tipo de pergunta? Só se ele consegue se transpor. por que que ela iria perguntar isso pra eu, doutor? Não tem necessidade, eu nem vou falar isso com meu irmão, se meu irmão estava do lado aqui na minha casa. Então, ali eu começo a perceber, não, mas só um pouquinho. Tem coerência no que ela está dizendo. e aí, doutor, daí eu entro profundamente no módulo e começo a estudar, a ler extração por extração. Bota uma delas do assédio. Aquela que ela reclama que o marido e tal. O que que acontece, doutor? O caso é de repercussão, as pessoas, principalmente mulheres, doutor, mandavam condolências pra ele no Facebook. Rodrigo, eu queria te dar, assim, meus pêsames, né, teu filho e tal. Sabe o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, doutor? Me manda teu WhatsApp. Tu é solteira? Isso, ali, no momento até, antes de descobrirem o corpo, manda teu WhatsApp, manda teu WhatsApp, tu é solteira, manda teu WhatsApp. Mas isso ele não faz com uma pessoa, ele faz com uma, sei lá, uma centena de mulheres e de homens. Ó, do caso, estamos juntos nessa causa, as pessoas vinham, ó, manda teu celular, mas assim, manda, cadê aquele que a guria dizia? Não, não chama, olha só, ele é sediando, não chama, sou casada, levanta mais, não, sou casada, dia 3 de junho, e agora, pela manhã, tu ligando, meu marido viu, já deu confusão, e isso ele faz com um monte de pessoas, assim, não, só um pouquinho, eu estou velando o meu filho, meu filho foi velado há pouco, e eu estou aproveitando essa situação para conquistar alguém, que amor é esse que tem pelo filho? Não é estranho, doutor, não é estranho, doutora, o pai não saber a data de nascimento do filho, doutor, porque esse Rodrigo que pintaram aqui, não é o mesmo Rodrigo que participou da instrução, e eu vou mostrar o Rodrigo da instrução, para vocês, a foto dele, dois dias antes do Rafael se encontrar, dois dias antes do Rafael se, qual, qual é que é então? Ah, é aquela? Dois dias antes, dois dias antes, bota aí, olha aí, na zona, dois dias antes, esse é o pai amoroso, que está preocupado com o filho, aí doutor, dois dias antes do filho se encontrar, é isso que esse homem faz, então eu preciso fazer uma análise, doutora, mensurar, quem é quem, a mãe que se dedicou a vida inteira para os filhos, que vai se levantar numa madrugada para matar o filho, ou o pai que não está nem aí para o filho, o pai que não sabe, doutor, a data de aniversário do filho, isso para mim, não tem explicação, e assim é o seu Rodrigo, não se preocupando com nada, pedindo dinheiro para os advogados, e daí eu vou dar crédito para qual versão, doutor? Mas vocês vão dizer, não doutor, mas ela confessou, mas a confissão não é a rainha das provas, doutora, porque as pessoas confessam por medo, confessam para proteger alguém, confessam porque já foram muito judiadas e têm medo, é que nem aquele cachorrinho, doutor, que apanha, 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 e aí quando tu vai dar a mão para ele, não quer, está com medo, ele se encolhe, vocês imaginam 11 anos de violência, e não é violência qualquer, de ofensa, que já é uma violência, é estupro, é armas no corpo, é estupro, é tudo de ruim que alguém pode sofrer, como é que vocês acham que é a cabeça dessa moça? Como é que ela ficou? Será que eu posso dizer, não, ela é uma pessoa que não teve problema, ela podia ter... Não, ela tem pavor do Rodrigo, medo, assim como o Delair, veio aqui, era só nós teríamos... Por que não quiseram fazer aquela diligência? Se alguém viu ele aqui em Planalto, doutor? O Delair falou, o Alberto falou, que os parentes... Não, ele estava aí na região. Então, eu tenho já a irmã, olha só, a irmã que pergunta, que me indaga, doutor, pergunta, que estava com ela, tu tem a ver com isso, que não era nem para perguntar, e tem um parente dele aqui da região, dizendo, não, ele estava aqui. Então, eu começo a ver que realmente, a versão da Alexandra, ela tem base. porque eu estudo a vida dessa moça, e vejo uma vida de trabalho, sim, trabalhou na roça, e outra, e ser dona de casa, é trabalhar também, é limpar a casa, não é? As pessoas têm uma ideia, não faz nada, tentaram transformar a moça, até numa prostituta, porque não tem argumento jurídico. para que fazer isso? Para que humilhar tanto o ser humano, doutor? Doutor, essa moça tem uma pena eterna, você tem que pensar nisso. Só uma pessoa, vai fiscalizar, o voto de vossas excelências. Deus. O senhor julga, doutor, com a sua livre, íntima convicção, e principalmente, com imparcialidade, doutor. O julgador tem que julgar com imparcialidade. Vocês emprestaram um ouvido para o Ministério Público, e tem que emprestar um ouvido, eu peço um ouvido emprestado para a defesa. Porque, doutor, se eu sento aqui e já tenho uma predisposição em condenar, o certo é levantar a mão e dizer assim, não, eu não tenho condições de julgar, estou contaminado, eu quero a condenação. E aí o júri termina. Se alguém tem isso em si, tem que levantar a mão e dizer, porque senão vamos estar fazendo uma injustiça. Se eu não estou disposto a ouvir a defesa, se eu já estou fechado com a acusação, esse júri não pode terminar. Questão de ordem, doutor. Meu Deus do céu. A senhora, por gentileza, oriente os diários que eles não podem se manifestar, porque da forma como está, parece que... Meu Deus do céu, doutor, mas doutor, deixa eu trabalhar, tê. Pois que coisa... Isso aqui é estratégia, é um homem muito culto, ele quer tirar o meu raciocínio. Os jurados, eles já foram orientados. Claro, os jurados sabem, jurado não é bobo aqui, doutor. Que eles não podem ser. Claro. Claro, o jurado não é bobo, doutor. Que sabe disso. É, claro. Então, eu preciso julgar, doutora, com imparcialidade. E outra, doutor. Se eu tiver, doutora, um resquício. Olha só o exemplo que eu vou dar. A dúvida do tamanho da cabeça de um alfinete, que é minúscula. Se eu tiver essa dúvida, doutor, eu tenho que absolver. Porque é um princípio universal, doutora. Na dúvida, eu absolvo. Antes de soltar cem culpados do que condenar um inocente. A injustiça que eu faço aqui reflete em todos os lugares do mundo. E digo mais, o compromisso de vocês termina em parte quando o julgamento termina. Quando eu chegar, quando a senhora chegar em casa cansada, três dias, vocês têm toda a minha admiração, depois eu vou explicar por que eu não saúdo o jurado. Não é por falta de educação. Mas quando a senhora chegar em casa, o senhor, a senhora, vai conversar com alguém da família e aí é normal perguntar pai, mãe, como é que foi o julgamento? Me explica. E aí tu vai explicar porque todo mundo fica curioso, né doutor? Todo mundo fica curioso. E aí tu vai contar eu julguei assim e acabei condenando. Aí teu filho vai olhar pra ti mas pai, tu condenou com essa prova? E aí não tem como voltar atrás. Porque a absorvição, doutor, da Alexandra é uma absorvição em parte. Sabe por quê? Essa moça tá condenada a viver. Ela perdeu o seu bem maior, que é o filho. Ela vai tentar reconstruir a vida ao lado desse rapaz aqui, ó. Judiado, que foi violentado, que não tem ninguém, que tem avó, que não tem o pai. Vocês, doutores, vão estar fazendo o seguinte, vou te dar uma chance, uma oportunidade. Porque o maior erro da Alexandra, sabe qual foi, doutor? O maior erro. Aí eu digo pra ela. Não foi não ter falado a verdade no primeiro momento, mas aí eu entro com o medo. E eu vou explicar os quatro gigantes da alma. Do que é uma pessoa apavorada, com medo, aterrorizada, o que ela é capaz de fazer? Ela sai de si. Ela desliga. Ela fica no automático. Doutor, pense. Se eu absolver, o que vai acontecer? Essa moça é uma faccionada? Não. Eu nem sei se ela vai ficar na região. Eu sei que ela vai terminar de criar esse buri. E eu peço essa absolvição, não só por causa dela, porque ela está condenada pro resto da vida. A vida, acredito que... Eu vi num filme que quando a mamãe perde um filho, todas as mães perdem um filho também. Essa moça vive em preto e branco. É cinza. As pessoas chegavam, mas ela não chora? Ela chorou? E o Rodrigo largou a lágrima aqui, fez se fazer aqui de... Eu levava... Eu levava... Eu levava... Eu levava nada, mentiroso. Vou mostrar pra vocês. Quem cuidava era ela. Doutora, a absolvição da Alexandra é só uma oportunidade de reconstruir a vida do filho. Vocês vão estar absolvendo duas pessoas. Ela e esse menino que sofreu. Sofreu uma vida inteira. Tem uma passagem, eu sou um homem muito religioso, que diz que eu vou ser julgado como eu julgo. Em uma hora, todos nós vamos ser julgados. E eu tô pedindo, excelências, o perdão pra essa moça. E ela fala aqui em perdão, mas eles tentam desvirtuar maliciosamente. Se ela pede perdão... Mas o perdão que ela pede aqui, doutor, não é pela morte do Rafael, que não foi, eu não acredito, não tem motivação. O perdão que ela pede foi a falta de coragem de não ter denunciado no início. mas por medo. Todo mundo tem medo do Rodrigo, de Laer tem medo, o guri diz que não dorme direito ainda. Não dorme direito ainda, com medo. Esse homem trouxe medo pra todas as pessoas. Então, é nesse momento que eu peço perdão pra ela. Assim como ela pediu pro filho. Porque quanto doutora ao homicídio, não foi a Alexandra. Eu não imagino essa moça matando o seu bem maior por causa de um telefone. Por causa que o guri ficava acordado um pouquinho mais tarde. Se eu tivesse um histórico de violência, de agressão, tudo bem. Mas eu quero mostrar uma coisa pra vossa excelência. Aquele senhor, assim, ontem, assim, não é o Rodrigo. Mostra quem é o Rodrigo. Mostra quem é o Rodrigo. Agora vocês vão ver quem é o Rodrigo. O pessoal já viu. Eu quero o vídeo da audiência aqui com a doutora. Não, e o pior, a arma de brinquedo. Ninguém é trouxa aqui. Por que ele disse que é arma de brinquedo? Por que não, a arma é minha? Bota. Daniel falou isso. Eu não quero saber. Olha só. Então, assim, ó. Tá, só um pouquinho. Segunda questão. Se o senhor ofender alguém aqui hoje, tem essas pessoas, então o senhor vai acabar sendo preso daqui. Tá, assim, ó. Vocês ouviram? Esse é o Rodrigo. Ele xingava todo mundo na audiência. Mas, certamente, agora, hoje, eu não sei, não vou ser leviano, mas, certamente, alguém o orientou. Ó, abaixa tua bola. O jurado vai perceber que tu é um agressivo, que tu não tem freio inibitório. Aí, ele vem assim, e, 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 e o pior, doutora, onde é que ele tá aqui hoje? O paizão quer levar o guri pra morar com ele. Por que que ele não fez a cariação com a moça? Que era a coisa que ela mais queria. Né, Alexandre? Por que que ele não fez? Correu? Que nem o diabo da cruz? Por que que... Hã? Ah, mas eu não lembro. Acho que nenhuma, né? Onde é que ele tá? Doutora, onde é que ele tá? Por que que ele não... Se ele é o maior interessado, ele que tá sofrendo, ele tinha 10 mil na conta, não é? E pediu vaquinha, mais vaquinha pra enterrar o filho. Não, não permitiu que a família aqui, que esses três, que esses dois, principalmente, velassem o Rafael. Por que isso, doutor? Esse homem, doutor, ele é preocupado com o filho. Tava pagando carnê de PTU no momento das buscas. Esse é o pai zeloso? Esse é o pai querido? Esse é o pai que não sabe o aniversário do filho? Daí eu vou dar crédito agora pra quem, doutor? Pra quem criou os dois, que foi mãe e pai. O guri fazia os trabalhos de pai pra ela. O guri chamava ele de demônio. Ela vai tirar o bem maior, vai acabar com a vida dela, porque a vida dela acabou. Se alguém aqui não gosta dela, fique tranquilo, acabou a vida. Acabou. Eu vou dar o meu máximo aqui. Eu vou dar o meu coração. Porque eu não quero levar comigo isso aí. Sabe, o sentimento dessa moça daqui a pouco tirar a própria vida. que eu acho que é isso que vai acontecer. Sinceramente. Pelo jeito que ela me falou no presídio, ela não tem... Pra mim acabou. Vai tomar uma condenação, doutor, aqui hoje. Vai dar mais ou menos uns 20, 20 e pouco. Eu não sei a mão da doutora, se é pesada. Mas vai dar mais de 20. Progressão 2,5. Já era. Ela vai ver o... Esse piado daqui a uns 10 anos. Não vai perder tudo que ele pode oferecer pra mãe. Uma formatura. E eu disse, eu vou puxar as orelhas dele. Ele vai fazer direito. E vai ser meu estagiário. É ou não é? Esse piado vai ser meu estagiário. Ele vai estudar. Ele merece. Né, filho? Doutor, eu vou sair daqui leve. Com uma absolução. Eu vou unir uma família. Mas eu sei que aquela moça nunca mais vai ser a mesma pessoa. Ela tem um luto eterno. E ela se culpa, né, doutor? Por não ter falado. Por não ter agido de uma maneira diferente. Acabou a vida dela. Será que é isso que eu quero? Será que é assim? Porque eu julgo, doutor, com a minha consciência. É consciência. Ninguém vai saber o voto de ninguém. Doutora, vai parar a contagem no quarto voto. Então, ninguém vai saber quem absorveu, quem condenou. É aquilo que eu falei. Só Deus vai espiar. E eu acredito, doutor, no perdão, na oportunidade, estender a mão sem um anteparo. Hoje, essa cidade pode dar um exemplo para o país. Doutor, eu tenho aqui abuso de autoridade policial terrível. Eu tenho aqui uma mãe, uma moça que está há três anos presa injustamente. e tenho alguém que está solto. Então, eu vou dar esse benefício para quem matou o filho. Vou condenar a moça e ele vai continuar solto. E eu já vou avisando. De tanto ir no ninho, a raposa, uma hora, deixa o focinho. Esse moço vai fazer mais mal por aí. E uma hora, doutor, a verdade vai aparecer. Mas aí vai ser tarde. porque ela vai estar numa condenação alta, trancada, presa ou morta. E aí, doutor, uma coisa vai acontecer, até comigo, o remorso. Porque eu vou pensar assim, por que eu não fiz o meu melhor? Porque a gente sempre se cobra, doutor. A gente sempre se cobra. Eu posso dar o meu melhor, eu posso fazer o meu melhor. E uma condenação, eu não vou ter feito o meu melhor. E eu vou levar isso comigo. E eu vou ter uma família que já está destruída. Mais destruída ainda. Se eu tenho, doutor, a possibilidade de fazer uma ponte entre aquela moça que praticamente recebia até pouco só a minha visita. Família pobre. Para fazer uma viagem a Porto Alegre, eu sei o sacrifício que eles fazem. Eu sei. É viagem longa. É difícil de entrar no presídio. A visita é rápida. Tem que voltar no outro dia. Então, ela está isolada. Eu não sei. Realmente, acho que ela tirou forças para estar aqui hoje por causa desse piado. Porque eu não sei. É uma moça que está jogada a nada lá. Eu queria fazer mais, mas não posso. É muito trabalho. Eu tento ir, às vezes, a cada mês, fazer um parlatório com ela para dar uma energia. para dizer, não, o teu julgamento vai sair. E eu agradeço a doutora que antecipou o julgamento. Porque hoje se define. É uma página que vai ser virada. É um livro que se fecha. E hoje, se vossas excelências entenderem que ela não, doutor, que ela não matou o filho, ela tem uma oportunidade de renascer. Não sei como, doutor. Eu só vou pensar, eu penso assim, o que mal essa moça vai fazer? Solta. Esse é o caráter, esse é o jurado, esse é o julgador. Por isso que o legislador já disse, quem vai julgar os crimes dolosos contra a vida é o povo que é o crime mais grave. É o semelhante que vai julgar, não é a doutora. É vossas excelências. Hoje, quem tem o poder aqui são vossas excelências. Cada um tem o seu poder. E a consciência de um jurado, doutor, não é diferente da consciência de um ministro do STF. O jurado tem uma coisa, faculdade da vida. O jurado não é bobo. O jurado faz justiça. É a instituição que mais faz justiça no Brasil. É o júri. Por isso que é cláusula Petra, ninguém tira o júri. O júri é sagrado, doutor. Porque aqui se faz justiça. Eu acredito no jurado. O jurado não erra. E hoje, o que se impõe num processo que pra mim é um processo peneira? Não foi investigado da maneira correta. O que diz o delegado primeiro? Bota aí. O que ele falou? Ele volta atrás? Oi? Ele volta atrás? Isso. Isso. Versílio. Versílio. Bota o Ercílio primeiro. Aí. o que eu tenho usado de prova até agora no inquérito que eu não tenho nenhum elemento que indique que o Rodrigo tenha sido. Se eu colocar isso traz rogica de uma coisa boa, eu vou te falar. Teoricamente, sim. Delegado, essa honestidade vai fazer nesse centro. Para. Então, o próprio delegado, se ele esteve em Planalto, eu mudo. E eu vou provar que ele esteve em Planalto, que ele estava aqui. Facilmente. Sabe por quê? Porque o outro delegado, bota agora, não fez o que tinha que fazer. Escutem só. Delegado, uma última pergunta. O senhor viu todos os 42 mil áudios e vídeos que foram saídos do seu ar, Rodrigo? Por quê, doutora? Eu, Felipe. Não. Não viu todos? Não. Tá bem, nada mais. Obrigado. Agora, doutora, o pessoal recebe bem. tem que trabalhar melhor. Nós vimos tudo. E eu vou trazer um elemento que vai comprovar que o Rodrigo estava em Planalto, que ele não estava em Bento. E aí, tudo muda. Porque nós estudamos o processo de forma integral. Sabe por quê, doutora? Porque é uma vida humana que se perde com uma condenação tão alta como é de um homicídio qualificado. Mostra a prova aí, então. Mostra a prova. Na tréplica? Não, não, não. Mostra agora. Não, não, não. Vai mostrar agora. Ficou uma hora e meia enrolando aqui. Mostra agora, doutora. Mostra agora, então. O jurado quer ver? O senhor até já arrumou lá as bagagens para o senhor ir embora já. Está tudo pronto lá. de onde não sai nada aí que não sai nada mesmo. Ele não diz nada que presta esse homem. Deixa eles virem na réplica, se ele tiver coragem e eu vou mostrar para vocês. Até porque não é ele que manda no meu trabalho. Ele cuida ali das acusações dele, das maldades dele. E eu vou trazer, porque eles vão ter que ir à réplica. porque a doutora ali não falou e daqui a pouco esse júri é nulo. O senhor está sendo machista desde o início do julgamento, doutor. Mas está onde, doutor? Machista está onde? O senhor está intimidando a doutora Michelle. Ela fez um trabalho brilhante desde o início. Meu Deus do céu, doutor. Ah, o trabalho dela é uma trabalhinha equipe aqui, doutor. Porque ela não vai ali no plenário ali para o senhor ficar fazendo a parte, interrompendo ela. O senhor não se sente satisfeito, doutor? Pare de constranger, doutora. Ela não é, ela é substituta também, doutor. Olha só, olha a vergonha que esse índio está passando. É um homem velho passando vergonha. Em qualquer momento que eu fui machista, eu só estou dizendo que tem uma coisa do promotor natural que tem que falar no processo, doutor. Ele não sabe disso, ele não estudou. Eu tenho pena dos seus alunos. Você está constrangido. Não, ele não é mais. Eu tive que ensinar esse cara a trabalhar. Porque ele não sabia a pena do excesso culposo. Ele passou uma vergonha, eu não juro, vou ter que dizer. Ele não sabia a pena. Ele não sabia a pena. Passou vergonha. E agora quer dar papinho? Fica na tua, fica calado. Dá tua insignificância, homem. E ainda quer dizer, e ainda quer dizer que eu sou machista, eu que respeito todo mundo, eu só estou dizendo que a doutora vai ter que falar. E por isso que eu vou mostrar na réplica. Só isso. E aí, quer ir me desafiar. Tá tranquilo, deixa. Vai desafiar. Vai ter que desafiar. Olha só. Vai estudar o excesso culposo. não estudou. Então, no momento oportuno, porque nós vamos ter mais uma hora. Mais uma hora. Para mostrar outros vídeos, outras extrações que eles não estudaram. E aí eu vou trazer essa prova. E eu realmente quero escutar o doutor trabalhar. Mas com todo o respeito, com toda a elegância, como faço sempre, vocês estão vendo quem está tentando tumultuar, estão tentando me colocar contra o jurado, que fiz todo o meu trabalho, doutor, de dissertação na PUC, sobre o jurado. Eu entrevistei seis mil jurados, doutor. Doutor, eu não saúdo o jurado, doutor. E não é por falta de educação, doutor. só que a grandeza de vossas excelências é tão imensa, que se hoje Deus chegasse aqui para julgar, eu não saberia saudar Deus. E essa é a função do jurado. Vocês hoje são Deus. Como é que eu vou julgar? A única coisa que eu posso fazer é o seguinte, é agradecer. Três dias aqui, julgar é um ato complexo, difícil. É um questionamento interno que eu estou fazendo. É uma família que pode terminar de vez. Olha, a missão de vossa excelência é o que eu não saúdo. Mas o respeito, doutor, que eu tenho pelo jurado, respeito por todos. Eu faço tudo dentro das regras do jogo. Aí eu vejo, e aí eu sou um homem experiente, eu vejo quando o promotor não tem argumento e ele começa a fazer isso. Querer botar o advogado contra o jurado. Me botar contra o doutor. Saldei todos com educação. Como tem que se fazer. E o que eu peço a vossas excelências é uma palavra. O não. Quando vocês forem perguntados se a Alexandra matou o filho, eu preciso de quatro não, doutor. Mas eu não quero quatro. Eu quero sete não. sete não. Porque não foi Alexandra a autora desse homicídio. Essa é a única certeza que eu tenho no processo. Não foi ela que matou o Rafael. Ela zelava pelo guri. Todo mundo chega aqui. Era um guri limpinho. Era um guri educado. Pergunta tudo para ela. Nascimento. hospital. Ela sabe tudo. Comida que gosta. Cabelinho penteado que ele gostava. Fala. O aclinhos. Um guri mimoso. Um guri querido. Vocês imaginam. Deve ser difícil matar um bicho. Eu nunca fiz isso. Eu não tinha que matar um filho, doutor. Ali, assim. Uma mãe que nunca deu uma palmada. é que não tem motivação. Não existe motivação. É isso que tem. Todo crime, doutora, tem que ter motivação. Ou é patrimonial, é preciso de um dinheiro. Vou te roubar. Agora, qual é a motivação desse crime? O que levaria essa mãe a levantar um dia, madrugada, frio, ir lá e matar o bichinho, um inocente, uma criança cheia de vida? Por que a polícia, doutor, não foi a fundo nos veículos que passaram, doutora, na frente do hotel? Delair falou, não, aquilo é caminho para Planalto. Por que eles não foram atrás disso, doutor? Sabe por quê? Eles encerraram o inquérito no momento que ela, por medo de confessor. Aí disse, ah, sabe de uma coisa? É um processo midiático. Sabe o que eu vou fazer? Vou encerrar com isso aqui. Eu vou encerrar com isso aqui. Já tem a pessoa, vou mandar o inquérito para a justiça. Eu faço como o ponso pilato. Lavo as minhas mãos. Acabou. A cabeça dela já está na bandeja. E deu. Só que não é assim que as coisas funcionam, doutor. Por que que não investigaram os veículos que passaram ali na frente e foram vários naquela madrugada? Por que que não foram atrás do que a dona, porque é uma pessoa idosa, que diz que ouviu os veículos? Por que que não foram atrás do que disse esse menino aqui, que tentaram assim botar esse menino como um mentiroso? Vocês olham esse menino mentiroso? E diz que escutou para pai, para pai, para pai. E quem é que falou para pai aquela noite com o Rafael? Por que que não foram ao fundo? Doutor, está tendo uma escuta ambiental aqui, na delegacia do lado? Ninguém sabe. E aí a Alexandra fala exatamente o que aconteceu, por que que os delegados ali não pararam tudo aquilo e chamaram todos nós? Advogados, a Alexandra, Alexandra, que história é essa do Rodrigo? Eles não fizeram isso, doutor? Por que? São pagos para investigar. É dinheiro público. Eles escutaram isso sem ela saber que estava sendo gravada, doutor! Por que que não fizeram isso, doutor? Por que que não deram crédito a esse rapaz? Doutora, eu tenho, no mínimo, três ou quatro crimes cometidos pelo Rodrigo naquelas extrações, só que elas não foram vistas pelos delegados. Vamos botar, mostra então um crime aí de armazenamento de conteúdo pornográfico, criança. Bota aí. Depois vamos ouvir. Aqui, isso tem no celular dele. Doutor, o senhor é delegado. Eu olho isso no celular do rapaz, eu tenho boa vontade. O jurado quer água? Pode, uma aguinha. Quanto tempo eu tenho, doutor? tu não me aguenta mais, tu não me aguenta mais, mas eu falaria muito mais. Eu estou vendo, vocês que estão com problema entre três aí, falando pouco. Três não conseguem falar nada com o... tem mais aguinha aí, consegue aguinha para esse velho? Ah, aqui, eu estou cego também. Abre para o pai aí, filho. Eu vi que o senhor está cego, não enxerga as provas. Eu não enxergo a tua incompetência. Olha lá. Tá, mas ele quer me tirar para dançar. Ele me tirou para dançar, ele vai ouvir. Não faça isso, doutor. Não brinque com fogo. Vamos lá. Isso aqui, doutora, não é indício de crime. Mesmo a posição que o rapaz, o menininho, foi achado dentro da caixa, doutor. Por que não foi investigado? Será que essa pessoa, não sei se é uma criança, se é um... não sei, me parece uma criança, está com as calças arriadas, no celular do Rodrigo, provavelmente até no banheiro dele. Será que está vivo? Será que está morto? Por que um delegado não perguntou isso para ele, doutor? Porque já tinha pessoa. Não choca, não precisa me responder, mas não chocaria um policial experiente, tem 10 anos, sou diretor da Homicídios. eu não teria essa curiosidade, doutor. E aí eu vou pensar, bom, ela disse que foi o pai, e tem isso no celular do pai, será que eu não vou querer investigar? É o mínimo que se espera de um policial técnico. Não a técnico. Olha aqui, isso estava no celular do Sr. Rodrigo. Pedofilia, excelências. Pedofilia, ele não foi investigado, ele está solto, ele está dando risada, ele pode estar cometendo esses crimes aí, doutor. E hoje, nós temos uma inocente sentada, inocente no homicídio. Ela não matou o Rafael, doutor, essa é a única certeza que eu tenho nesse processo. Não tem motivação. Mostra mais. 15 anos, olha, das meninas de 15 anos, estava no celular dele, isso é pedofilia. doutora, por que que não for, por que que não abriram tudo, doutor? Oi? O título, novinhas, sendo estuprada. Tira, tira. Tem mais coisa? Tem pedofilia. A pedofilia deu. Tem um monte. Mas a gente vacina também. Doutor, promotor, isso que me dói, é promotor de justiça. Ele quer comparar aquele chamado carinhoso. Negra, me traz um café. Negro, me traz um café. Negro, é normal. Mostra quem é o Rodrigo. Mostra. Que chamava o Anderson de negro, chamava ela de negra, chamava o Delaê. O que que está escrito aqui? E assim nasceu o cavalo crioulo no celular do senhor Rodrigo, racista, doutor. Ele achava engraçado. É assim, vou dar... Se eu sou delegado, eu vou desconfiar de olhar essa foto, porque eu já vejo a personalidade do agente, doutor. E aí eu vou deixar o inocente atrás das grades. E ele solto. Aí, esse é o celular do senhor Rodrigo, que tentaram... Ah, mas ele comprou um celular. Mentira. Ninguém é bobo. Isso está tudo nas extrações dele. A conversa dele é o BOF. Mostra agora. Tem mais tipificação penal, né? Tem. As armas, né? Esse é um dos celulares. Esse é um dos celulares. Ah, é bom tu falar nisso. Porque eles estão dizendo uma história da Herbie disso. Doutor, o celular ficou lá. Ele saiu com outros celulares. Bota quantos ele tinha. Quantos celulares ele tinha. E isso foi nós, defesa do delegado. Tinha tudo para ir atrás disso. Se eu conseguir, com o detetive, com as... Eu quero... A CSI, que fez a investigação, olha a quantidade de celular que ele tinha. Vamos contar? Um. O nome dele. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, doutores. E aí eles fizeram a Herbie de um. Solicitou a indicação da página. Incompetência. Tá juntado isso aí. Qual é a... Tá no processo, doutor. Eu posso procurar. Tá no processo. Quatro e sete e nove. Tá no quatro e sete e nove. Mas ele tá juntado antes, doutor. Muito antes. Inclusive, a doutora deferiu algumas coisas em cima disso, doutor. Ah, perfeito. Doutor Tavares, não vamos brigar mais. Eu gosto de ti. Não? Não, mas eu gosto de ti. Mas às vezes me provoca. O senhor já tá comendo. Eu gosto de ti. Eu gosto de ti. Sim. Doutor, investigaram. Hum, tá aqui, doutor? Não sou eu que tô dizendo. Olha a quantidade de aparelho que esse homem tem. E aí? Ah, eu tenho a prova técnica. Que prova técnica furada é essa? Ele tava em Planalto. Eu vou provar. Mas na tréplica. Eu vou provar. Porque eu extraí e vi coisas que a polícia não viu. E aí é o gran finale. É a cereja do bolo, meu jurado. Olha a quantidade de celulares que ele tinha. Olha os endereços cadastrados. Olha os endereços. Olha aí, doutor. Planalto. São Cristóvão. Onde ele violentava o guri. Desculpa falar isso, filho. Eu sei que. Mas eu preciso. Planalto, centro. Planalto, São Leopoldo. Doutor, não sou eu que tô dizendo. Isso tá no processo, doutor. Não tô enganando ninguém. Eu tô compulsando os autos devagarito. Pro jurado compreender que o que eu tô dizendo tem coerência, doutor. Aí, veículos aí. Veículos. Aí. Quem é esse homem? Quem é esse homem? O que ele faz, doutor? Será que ele é aquele coitadinho que aqui chegou? Eu levo o xalame. Nunca levou nada. Nunca levou nada pro filho que botou a mulher a morar dentro de um chiqueiro, doutor. Tá aqui. Vocês acham que esse inocente tá mentindo? Que com 11 anos tava trabalhando, ele botava a trabalhar todo mundo enquanto devia estar na escola? Que retirava ela da família, não é? Da família do seio, familiar. que nós vamos manter esse pérfido, esse homem mau na rua? Vamos fazer uma coisa, a absolução hoje. Ela tá condenada pro resto da vida. Você não se fala. sofrimento ad eternum. Mas uma absolvição dela, doutor, vai forçar a polícia e eu acho que até o Ministério Público a investigar o seu Rodrigo. E aí, doutor, vai aparecer tudo. Um minuto, doutor. E nós vamos tirar um criminoso perigoso das ruas e devolver uma mãe, uma mulher pra família. As provas estão aí. Voltaremos na tréplica com a cereja do bolo pra absolver, pra ir pra casa tranquilo. A palavra é não. Não. Eu quero sete não, doutor. Eu quero que é pra detonar. Pra fazer barulho, não! É isso que eu peço ao conselho de sentença. a essa nata de Planalto. Os grandes cidadãos de Planalto estão aqui. Muito obrigado, doutor. E eu peço perdão se me passem alguma coisa. Peço desculpa a todos. Doutora Mayara, a senhora está com a palavra. Obrigada, Excelência. Eu não ia vir falar, mas ouvi algumas coisas e me coloquei, tentei me colocar na situação. Eu ouvi que mãe ama dois filhos de formas diferentes. Eu não consigo ver a minha mãe me amando diferente do meu irmão. Não consigo. Infelizmente, perdi minha mãe. Meu irmão possui eficiência e eu virei a mãe dele. E eu também sou mãe. Então, eu tenho o meu filho e o meu irmão, que é meu filho também. O carinho despendido ao meu filho é o mesmo ao filho que minha mãe me deixou. Não consigo imaginar uma mãe amar diferente. Uma mãe gostar mais de um e não do outro. Uma mãe que vestia os dois do mesmo jeito, os dois com a mesma educação, os dois com o mesmo respeito, mas amar diferente? Eu não consigo entender. Eu não vi nenhuma testemunha nesse plenário dizer que Alexandra era uma má mãe. Nenhuma. Uma mãe que se preocupava com a educação do filho, uma mãe. Ah, salvo engano, tem até a carteira de vacina do Rafael que está no processo. As vacinas em dia. Preocupada com a saúde, preocupada com a educação, preocupada com o futuro. Mas ela é uma mamãe. Ela amava a diferente. Ela amava a diferente. E o pai? Eu ouvi também que o filho de pais separados ele costuma fazer homenagens do dia das mães, dia dos pais para o pai ou para a mãe que convive com ele. Fechar a porta. Eu entendo. Desculpa interromper, doutora. Eu preciso que a porta seja mantida fechada porque atrapalha, inclusive, aqui dentro. Desculpa, doutora, mas foi necessário. Pode prosseguir. Eu até posso entender, mas não compreendo. Porque destino, talvez. Semana passada, em conversa com o meu pai, eu precisava, acho que, do número do CPF dele. Ele abriu a carteira e ele tirou de dentro da carteira dele um cartão. Eu não posso mostrar pra vocês, mas daqui a foto. Um cartão que eu fiz no ano de 94. Pai, eu te amo. Coração, com um M, de Mayara, um E, e um J, de José. 94. Meu pai tinha restaurante na época. O bloquinho, era um bloquinho que ele anotava os pedidos dos clientes dele. E eu olhei pra aquilo, falei, pai, por que que tu tens guardado isso? Ele falou, tem mais. Ele puxou foto três por quatro. Uma foto que eu tinha um aninho. Uma foto da primeira agenda escolar que eu tinha. De camisetinha, bonitinha, de cabelo cortadinho, de franjinha. E a primeira foto do meu ensino fundamental. Quando eu estudava no colégio Águia, na cidade de Pato Branco, no Paraná. Era uma carteirinha amarela, ele recortou e guardou a foto. Meus pais são pais separados. Mas no dia dos pais, o meu pai estava lá. No dia das mães, a minha mãe estava lá. O fato de morar longe pouco importa. Meu pai morou por oito anos na Itália. na Itália. Ele quase morreu lá. Infelizmente, teve um problema de saúde. Mas durante quatro, perdão, ele morou por quatro anos lá. Durante esses quatro anos, todo domingo, dez horas da manhã, o telefone tocava. A minha mãe não deixava eu sair de casa no domingo até o telefone tocar. Porque era o meu pai me ligando. O meu pai querendo saber como é que eu estava. Ele estava longe. fisicamente, mas perto, no afeto, no carinho, no cuidado. Ele foi buscar uma vida melhor. Teve uma época que o pessoal ia para a Itália trabalhar. Ele foi buscar para tentar dar uma melhor educação para mim, para ajudar a minha mãe. Ele deu o melhor dele. mas o Rodrigo é o bom pai. Apesar que agora ele já não é, né? Porque no início ele era um bom pai, ele pagava a pensão certinho e agora não é. Talvez ele não até seja uma boa pessoa ou um bom pai. é complicado. São dois pesos e duas medidas. Dois pesos e duas medidas. Mãe que a mãe não mata. Mãe ama. Mãe cuida. Mãe zela. Mãe que a mãe não mata. Não passa 11 anos sofrendo para criar o filho sozinha e chegar um dia e decidir acabar com tudo. Rafael era um anjo. Um menino de ouro. Um menino educado. Um menino inteligente. Não tem motivo algum. Nenhum. E isso ficou mais do que comprovado nesse processo. Mais do que comprovado. Uma professora durante um ano inteiro letivo não percebeu nada. Nada. O professor tem um olho muito claro da criança porque percebe a criança longe dos pais e consegue extrair dessa criança caso de violência doméstica, violência sexual e o professor consegue. O professor consegue. Às vezes os pais trabalham o dia inteiro e a pessoa que mais convive com a criança é a professora. Não é à toa que algumas crianças possuem tanto afeto com a professora que depois de anos e anos e anos que aquela pessoa foi professora a criança vem e ainda corre abraçar. é a minha profe e não só a professora mas toda a equipe do colégio a tia a tia da limpeza a tia ninguém percebeu nada sabe por quê? Porque não tinha nada não tinha nada Alexandre sempre foi uma boa mãe sempre foi difícil estar aqui numa situação dessa muito difícil difícil acreditar que uma mãe faria isso imaginar fechar os olhos e imaginar uma cena vocês devem ter olhado o tamanho desse boneco é 40 quilos é pesado é pesado não tem como não tem como pensem pensem analisem porque está claro está nítido está cristalino nesse processo nenhuma mãe que é mãe mata nenhuma tempo é curto e nós vamos dividir ainda o momento me dirijo diretamente aos jurados e três dias longos bem pesados muita informação de dois lados acusação defesa e eu peço que vocês se atentem a alguns pontos que eu vou trazer só é mais ou menos um resumo e peço só atenção mais alguns minutos vou falar pouco tempo prometo que vou tentar ser o mais rápido possível depois vou passar para o Jean o Jean também vai ser o mais rápido possível mas eu preciso que vocês lembrem de tudo que aconteceu desde segunda-feira a juíza vai chegar para vocês no momento da votação vai fazer algumas perguntas e vai chegar no momento que ela vai perguntar o jurado absolve a acusada e eu peço que vocês pensem nos pontos que eu vou elencar para vocês ali agora e a resposta tem que ser sim então eu começo assim vai estar lá doutor só uma parte respeitosa é o seguinte o senhor ao sugerir que os jurados cheguem nesse quesito o senhor está então dizendo para eles votarem sim na autoria que foi a Alexandra é que o terceiro quesito é o do absolve então o senhor está admitindo a autoria eu falei uma das perguntas doutor só isso doutor pode prosseguir vou continuar vai chegar um momento que a juíza vai perguntar o jurado absolve a acusada hoje eu tenho sete jurados aqui certo eu peço que cada um de vocês o mínimo detalhe que for que se identificarem com qualquer um dos sete motivos que eu vou botar se agarrem a ele qualquer motivo que for o mínimo o jurado absolve a acusada sim por que o jurado absolve a acusada porque a gente tem a versão da Alexandra que foi o Rodrigo quem teria matado o Rafael e a polícia diz que o álibi do Rodrigo seria a irmã dele e nós temos uma mensagem da irmã perguntando pra ele não, tu não tem nada a ver com isso, né Rodrigo? bota pra mim Rodrigo ou Rodolfo, por favor então primeiro primeiro motivo por que o jurado absolve a acusada porque o álibi dele que é quem disse que estava com ele pergunta pra ele por mensagem Rodrigo, tu não tem nada a ver com isso? se ela estava com ele se ela é o álibi dele como é que ela pergunta pra ele isso? o jurado absolve a acusada sim, por que? toda a cidade estava perguntando por ele inclusive ele foi investigado ele foi investigado ele foi investigado ele tinha desaparecido a irmã perguntou tu tem alguma coisa a ver com isso? doutor Diogo doutor Diogo eu não me interrompi em nenhum momento doutor só um minutinho eu não me interrompi em nenhum momento doutor na tréplica os apartes só se forem permitidos porque senão vai virar uma eu não permito doutor eu não interrompi 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 voltando o jurado absolve a acusada sim por que? porque vocês ouviram aqui o delegado dizendo 42 mil áudios vídeos fotos do celular do Rodrigo e eles não viram eles não viram os 42 não sei se eles viram dois não sei se eles viram cinco não sei se eles viram dez ele disse não vimos e curiosamente no celular do Rodrigo tem uma foto foto de uma criança de uma pessoa não sei não estou dizendo que é uma criança doutor tem uma pessoa na mesma posição que o Rafael foi encontrado o jurado absolve a acusada? sim terceiro ponto o jurado absolve a acusada? sim porque a Alexandra pediu para ficar frente a frente com o Rodrigo minha letra minha letra é meio ruim mas eu estou tentando ajudar um pouquinho a Alexandra pediu tanto em delegacia como aqui onde é que ele está? por que ele não veio aqui dizer que a versão dela era mentira e ela dizia que a versão dele era mentira? onde é o Rodrigo que está? quarto ponto o jurado absolve a acusada? sim porque dois dias antes dois dias antes do corpo ser encontrado onde é que o Rodrigo estava? mostra para nós aí Rodolfo porque a Alexandra é a mãe que não me procurou a Alexandra é a mãe que não chorou onde é que o Rodrigo estava? na boate com o filho desaparecido dois dias antes e no dia do enterro do guri onde é que o Rodrigo estava? bota aí mostra para nós por favor e a conversa? a conversa não, pesquisa em vitrines no prazer não, mas eu quero a conversa boa no dia que o guri foi achado enterrado ele está pedindo foto para uma mulher e a mulher manda vai baixando aí Rodolfo por favor a mulher manda está ali a foto a gente não conseguiu abrir a foto abaixo e o que ele responde? está linda abaixo um pouquinho mais 1h33 da manhã o filho dele tinha sido enterrado mas aí a Alexandra quer a monstra porque ela não chora bom, vocês viram como ficou muito molhado isso daqui com o choro dele qual? ah é está linda e depois ele responde para ela 1h34 deve ser gostosa ele tinha enterrado filho a Alexandra que é o monstro jurado absorve a acusada sim conversa com mulheres no dia do enterro e agora a Alexandra é uma mentirosa falou várias versões enganou todo mundo ok mas tem uma coisa que o Ministério Público não quer concordar a gente tem uma perícia do próprio Estado que diz o seguinte a versão dela é um pouco verdadeira o que a perícia diz ali? na face interior do pescoço escoriações superficiais transversa medindo 12 centímetros ou seja ela falou aqui que o Rodrigo passou uma corda no pescoço dela então ela é maluca de passar uma corda no próprio pescoço bom, vou bolar aqui vou matar meu filho vou bolar uma ideia e pronto vou fazer a perícia cair perícia do Estado isso aqui não é defesa isso aqui é o Estado jurado absorve a acusada sexto perícia Estado e o sétimo sete jurados o sétimo o jurado absorve a acusada o jurado absorve a acusada 19 de novembro de 2008 por mais chucro por mais bagual por mais simples por mais ignorante que a pessoa seja ninguém esquece a data de nascimento de um filho ninguém e vocês viram ele falando aqui não sei assim que nasceu em Caxias não sei ninguém esquece a data que o filho nasceu ninguém nenhum cachorro esquece a data que o filho nasceu mas aí mas aí eu falei sete motivos eu vou botar mais alguns para aqueles jurados mais rígidos não está meio em dúvida mas pega outro motivo então oitavo motivo o jurado absorve a acusada sim por que o jurado absorve a acusada porque o MP diz que o Rodrigo é a vítima do processo né coitado perdeu o filho onde é que está ele aqui onde é que está ele aqui o paizão justiça por Rodrigo cadê o paizão aqui nono motivo jurado absorve a acusada e aqui eu não vou botar o nono motivo que o Jair vai trazer para vocês a prova que ele prometeu que vai mostrar e vai mostrar quase dez né quase dez motivo quase retundinho dez sabe qual seria o décimo motivo para fechar ele no dia o camisa dez o Rafael para confirmar tudo que a mãe dele falou aqui hoje sobre o pai durante os onze, doze, treze, quinze anos que ela me deu terminou filho só orgulho se vem dentro excelência eu renovo a salvação foi chamado de machista logo meu doutora Michele prazer trabalhar com a senhora espero voltarmos a trabalhar assim, o tribunal do júri é a minha vida se mistura com a minha vida vou contar rapidamente como entrei em contato com o tribunal do júri doutor eu estava abandonando a faculdade de direito no primeiro semestre era muito difícil muitos custos eu tinha que fazer opções ou comprava uma calça ou pagava a mensalidade eu ia no baio ou pagava a mensalidade e eu no início da faculdade não me chamava a atenção algumas disciplinas iniciais doutor aí excelência eu estou gazeando aula não vou mentir e começo a andar no pátio da faculdade Hitler dos Reis lá em Caneiras isso é muito tempo quando o doutor eu me deparo com um escrito pensei mas meu Deus isso aqui parece casa de louco e eu doutor Tabor ingresso ingresso no auditório da faculdade e lá eu vejo um advogado e um promotor de justiça trabalhando aí eu me sento o professor tinha conseguido levar um júri para a faculdade para os alunos se aproximarem da realidade e doutor eu me sentei e não consegui mais me levantar porque eu olhava aquela briga das ideias o debate e me encantei doutor e eu disse eu vou fazer disso aqui o meu ofício e me apaixonei pelo tribunal do júri e fiz dele um pouco da minha vida esse tribunal aqui me deu tudo que eu tenho doutor é difícil vir aqui é difícil doutor é difícil é triste é o tribunal das lágrimas aqui não tem vencedor eu só vejo derrotado uma criança morreu eu tenho uma moribunda que nega a autoria ela não matou o menino e tem uma pessoa excelente que não foi investigada de forma adequada que pra mim sim é o causador do óbito doutores mais uma vez eu vou reforçar se eu não tivesse 101% de certeza que ela não matou o menino eu não estava aqui perdendo meu tempo botando a saúde em risco deixando a família recebendo crítica o advogado eu vou te contar tem que ter um lombo forte pra aguentar mas eu aguento é um caso midiático os casos midiáticos são difíceis porque eu vou falar pra vocês o réu chega sempre condenado pela mídia infelizmente e aí com quem eu me socorro doutor com vocês gente do povo gente de bem que tem coração que perdoa e o perdão aqui é pela falta de coragem daquela moça mas doutor por que ela não teve coragem a doutora veio e falou ela deveria porque ela não não tem todas essas luzes pouco estudo violência sofrendo violência violência me passa ali quatro gigantes da alma aquela obra e o que eu escrevi que está não está aqui excelência nós temos muitas emoções eu quero dependente do resultado essa é uma leitura assim muito interessante os quatro gigantes da alma doutor quais são o medo onde ela se enquadra a ira o amor e o dever emílio mirilopes quem me ensinou a ler esse livro a pesquisar foi esse homem que eu considero meu pai doutor antônio preces do nascimento esse homem é meu pai na advocacia esse homem me abriu as portas e todo júri que eu vou doutor eu levo ele comigo ele já está velhinho cansado já fez tudo que tinha que fazer dentro do tribunal do júri era um fenômeno eu estou aqui e ele está me mandando mensagem filho vai vai forte faz como não te ensinei com ele doutor eu acho que eu fiz uns 400 júri como estagiário ajudando levando água para ele e eu amava aquilo eu sempre confio no conselho de sentença assim de uma maneira emocional olha o poder que vossas excelências tem eu peço assim pensem no grande ato que vossas excelências vão fazer ao absorver essa moça mandar para o filho e eu olho a figura desse guri outro não levantou mas uma família destruída eu já disse essa moça tem uma pena ad eterna ninguém vai devolver o Rafael ela tem o sofrimento de não ter conseguido lutar pela vida do filho doutor isso é para sempre ela vai levar ela vai levar isso para sempre não vai mudar se alguém quer ver essa moça sofrendo ela já está sofrendo e vai continuar sofrendo e essa moça e essa moça aqui ela estava no estado de pânico que chama o que é o estado de pânico a pessoa sai de si nesses dias que o corpo estava lá doutor qual é a conduta dessa moça que está com medo do Rodrigo e mais ela quer proteger o outro filho do Rodrigo porque ele o ameaçou assim como toda família nós temos sim uma irmã que é o álibi dizendo tu não tem nada a ver com isso doutora não tem nada a ver com isso porque que ela perguntaria porque ela conhece o Rodrigo doutor o Rodrigo não estava eu posso afirmar em Bento vim dois aqui para me ajudar e agora eu vou chegar num momento importante que eu falei mostra para o conselho cheguem perto dos jurados excelências o Rodrigo sempre diz que estava em Planalto na sua casa provavelmente no seu quarto correto? eu não estou mentindo esse é o quarto do Rodrigo esse é o quarto do Rodrigo não, não, não não vou dar parte doutora não vou dar parte doutora não vou dar parte doutora não vou dar parte esse é o quarto do Rodrigo tem outras fotos ali que podem mostrar excelência agora se prepare foto do quarto se prepare agora é um entendimento de vossas excelências porque eu mostrei isso aqui para uma dezena de pessoas e elas concordaram comigo então vendo o quarto chega mais próximo esse é o quarto do Rodrigo onde ele deveria estar agora onde ele estava esse aqui não é o quarto dele esse não é o quarto esse não é o quarto dele e olha o horário doutora olha o horário está aqui olha a data onde ele disse ele disse que estaria aqui e ele estava em outro lugar provavelmente aqui em Planalto agora quem tem que decidir é vossas excelências esse é o quarto dele onde ele deveria estar e ele estava nesse local completamente diferente basta ver a parede olha o fundo da parede essa foto é do celular da Alexandra excelência excelência parou parou ele se tremeu todo é outro quarto é outro quarto excelência trouxe a foto do celular da mãe já mostrando se apavorar olha aqui outro quarto é outro quarto olha a data e ela foi criada ela foi criada doutor excelência não dou a parte para ninguém olha aqui doutor foi criada agora quer ficar mentindo descarado mentiroso é tu não não olha aqui o quarto é completamente diferente olha o fundo excelência olha o fundo até a carta deu para ela excelência deu até ele está apavorado ditou a carta para ela ditou a carta por favor doutor o senhor entregou o caderno e ditou a carta ainda não é isso ditou a carta traz foto do celular da Alexandra isso é inadmissível ele se afrouxou todo com mentira não ele se afrouxou todo meu Deus doutores por favor está aqui ele se apavorou foi criado nessa data onde ele deveria estar aqui mostra ali mostra que foi criado o celular dele mostra ali mano não me admira três advogados terem abandonado doutor Nalgues tem pessoa que eu tenho consideração saiu do processo mostra doutor Tomás saiu do processo meu irmão fica na tua o senhor está isolado doutor fica na tua o senhor ficou isolado o senhor ficou isolado e te afrouxou todo agora os três advogados que iniciaram saíram e ninguém saiu ninguém saiu prossiga com a mentira excelência te afrouxou todo não vou deixar vou deixar pode prosseguir com a mentira então mentiroso é tu segue com a mentira mentiroso é tu já prossegue vou deixar vou deixar vou deixar a defesa que mentira pronto desliguei meu microfone pode prosseguir doutor meu Deus do céu que desespero nós vamos fazer um pequeno intervalo e já retomamos deixa eu trabalhar pode prosseguir doutor segue o baile doutor está vendo aqui isso aqui foi criado é do celular do Rodrigo isso aqui foi criado do celular do Rodrigo olha aqui o senhor é meu fiscal olha o fundo aqui olha a data 22 e 39 do dia 14 e ele disse doutor que ele estaria nesse local que é o quarto dele o que que eu ouvi doutor está passando mal o que que indica não 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 ele é eu estou abandonando o treinário tira o microfone não dá ou tira eles daqui mas tu tu não olhou a distração não tu fez a mesma coisa que o delegado não olhou a distração não olhou excelências mais uma vez isso aqui foi criado do celular do seu Rodrigo nessa data quando ele disse que estava aqui a parede é igual não é é completamente diferente doutor agora cabe a vossa excelência porque nós sempre sustentamos que ele o Rodrigo estava aqui e o delegado aqui de Planalto disse se ele estiver em Planalto eu mudo está aqui ele estava em outro lugar doutor ele não estava em Bento essa é a prova cabal é outro ambiente doutor é outro ambiente eu quero que vocês agora botem o áudio da mãe do Andrei né Oi assim ó várias pessoas já eram falando comigo né sobre isso não sabe que eles são bem ligados aí eu conversei com o Andrei bastante sabe com o Andrei como que né eles conversavam sobre tudo ele e o Rafa daí disse que o Rafa só falou assim ó eles estavam conversando se pediram né se questionaram o que levava as pessoas a fugir de casa ou a subir de casa sair de casa que eles não teriam coragem pra isso daí o Rafa falou eu também não porque eu amo minha família eu amo minha mãe e eu farei qualquer coisa por ela e daí até ele contou um episódio né que ele disse eu passei muito medo um dia o meu pai tentou dar uma garfada na minha mãe e tal e eu defendi minha mãe isso eu queria que isso já acontecesse não sei se é verdade entende tô falando o que ele me disse então é estranho né eu não sei o que eu posso fazer é algo pra ajudar e nossa o Andrei tá desesperado Andrei não sabe o que fazer sabe tá já e aquela aí que pode melhor o que foi o que foi o que foi o que foi ele tá ele tá desesperado olha só doutor Diogo isso é verdade a defesa não interferiu e não está concedendo a partes então assim não interferiu porque não quis sempre foi aberto a partes foi combinadas lá na frente tudo bem tudo bem tudo bem mas se é tréplica na tréplica a gente não pode transformar numa assim ó se a defesa não quer conceder a partes na tréplica é um direito dela até porque eu não apartiei né eu apartiei eu incomodei alguém doutor assim ó só a questão a gente pode fazer os regulamentados então pode ser mas assim ó nós vamos ficar até amanhã aqui não assim ó está na tréplica tá assim ó eu entendo que tem que ter esse cuidado porque senão é como se tivesse mais uma fase depois da tréplica então assim já que a defesa não ela não ela tem ciência dos limites da tréplica tá e do que que pode acontecer caso ocorra inovação tá eu acho que o doutor Jean está bem ciente disso não se enforquem com a corda da liberdade eu acho que vocês já se enforcaram tá então assim ó tem bem ciência e prossegue produzindo provas e dentro das provas que estão nos altos nos altos prossegue aí vai pode prosseguir não qual é o teu problema cara tu é um um excelente promotor eu sei que tu tremeu na base mas deixa a gente trabalhar esse áudio que vocês escutaram o melhor amigo do Rafa quem sofreu tentativa de homicídio aqui foi a moça por parte do Rodrigo e o ministério público só faltou botar o Rodrigo no colo é isso porque não investigaram o doutor Rodrigo porque não olharam todas as extrações como disse o delegado não, eu não olhei tudo e nós colocamos o Rodrigo hoje com esse material que está dentro dos altos em outro lugar que não é Bento e que pra mim é Planalto a verdade é sempre difícil de ser mostrada excelência mas a gente conseguiu bota o vídeo do Bruno por favor mas tu quer fazer show começa a bailar aqui então sapateado parece um guri de 10 anos excelência eu tenho o parapai eu tenho o Rodrigo fora do local onde ele disse que está eu tenho a irmã do Rodrigo o doutor questionando ele tu não tem nada a ver com isso o álibi dele eu tenho o Rodrigo um homem com vários aparelhos telefônicos eu tenho o Rodrigo envolvido com armas eu tenho o Rodrigo o doutor envolvido com pornografia infantil quem tem pornografia infantil é capaz de qualquer coisa e ele infelizmente matou o menino excelência o que eu peço é a absolvição da Alexandra em todos os crimes imputados e já excelência no segundo quesito nós matamos aqui o processo não precisa nem chegar no terceiro que o doutor Trades falou porque daí a gente já mata vamos embora vamos absolver que é o seguinte foi a acusada Alexandra Salete quem praticou as lesões digam não no segundo quesito eu não quero doutor quatro não eu peço eu imploro eu quero sete não redondos para que se faça justiça nesse processo para que se dê uma oportunidade dessa família se conectar desse menino voltar a ter a mãe do lado para terminar de criá-lo para voltar para a mãe para cuidar da mãe que já tem idade o que vocês vão perder excelência em absolver ainda mais no inocente num processo doutora me desculpa onde a dúvida se impõe o ministério público não logrou êxito a defesa mostrou claramente que o Rodrigo estava em outro ambiente do que ele falava que estava e o delegado disse se ele estiver em planalto eu mudo teve um delegado que disse eu não abri todos os áudios assim como o ministério público daí o sofrimento e o desespero dos promotores doutor pensem nisso eu consigo condenar Alexandre em cima disso não eu preciso de robustez processual para mandar alguém doutora praticamente para a morte essa é verdade ela é dura mas é real termina a vida dessa moça vamos ficar todos felizes vai trazer o menino de volta sendo que não foi ela que causou o homicídio eu peço para Alexandre se aproximar mais uma vez vem aqui se vocês imaginam que essa pessoa essa nanica conseguiu levar um boneco daquele todo aquele período vocês condenem se vocês acreditam que uma mãe zelosa que sempre cuidou dos filhos dos dois teve a capacidade de estrangular o filho vocês condenem mas se vocês tiverem um milímetro de dúvida absorvam porque excelência olhando daqui com o olhar do jurado eu não vejo essa mulher matando esse filho não excelência isso não eu peço assim a Virgem Maria que robe por vossas excelências que iluminem o sentimento de cada um eu carrego Nossa Senhora comigo e Nossa Senhora nos proteja que ilumine o voto de vossas excelências Nossa Senhora que é a nossa mãe eu não acredito e nunca vou acreditar doutora que uma mãe como ela que nunca deu um tapa no filho um dia levanta louca ah eu vou matar ah não ele pegava o celular e não soltava então eu vou matar meu filho doutora doutor existe isso não tem motivação o ministério público não mostrou a motivação doutor eu vou tirar a vida da quem eu mais amo porque ele brincava com o celular sendo que essa mãe ensinou tudo para ele guri educado querido bonzinho assim como esse aqui tem um perdão tem um dó desse guri aqui que já sofreu tudo na vida violentado pelo padrasto que deveria ter sido par vocês viram eu poderia doutora eu tenho ali mais umas fotos horríveis para mostrar mas eu não vou fazer isso porque vocês já entenderam quem é o Rodrigo que foi ele o algoz o assassino do Rafael vem cá excelência dê uma oportunidade para ela voltar para esse guri que já sofreu tanto nas mãos dele ele contou o que o Rodrigo fazia com ele uma criancinha 11 anos sendo estuprado 11 anos sendo estuprado esse monstro que matou o Rafael vocês acham que essa mãe teria coragem de fazer isso para um filho que ela amava para o teu príncipe o teu bebê eles eram os meus olhos e é o teu nenê ele tu chamava de nenê não o Rodrigo tu acha que ela ia matar o nenê dela daquela maneira ali brusca animalesca doutora nunca não doutora não a Alexandra não matou o Rafael a Alexandra era uma boa mãe e ela vai e tu vai levar sempre contigo essa dor ninguém vai tirar essa dor dessa moça nenhuma chance eu peço a Planalto e eu quero agradecer Planalto pelo carinho pela receptividade espero um dia voltar e encontrá-los numa situação mais amena para conversarmos eu sou um homem que gosta de conversar doutora hoje é um dia muito triste para todos nós vocês têm uma missão vamos fazer justiça vamos absorver essa moça porque doutora ela não matou o filho uma mãe não mata o filho um guri com 11 anos lindo ela não teria força para fazer aquilo pensa em excelência que a Virgem Maria ilumine e nós venhamos absolver essa moça e devolver olha pra mim tua mãe vai voltar pra ti tua mãe vai voltar pra ti Alberto eu sei o quanto tu sofre meu velho a tua irmã querida mãe ela vai voltar pra te cuidar amém eu sei Deus olha tudo Deus está espiando o voto de cada um ela não matou o filho essa mulher aqui não matou o filho digam não eu quero sete não excelência eu me despeço e agradeço a atenção de todos muito obrigado e agradeço Tchau.